Oi, eu sou a Luísa, seja bem-vindo ao meu podcast Balé na Real. A cada semana com convidadas diferentes do nosso universo da dança pra falar sobre assuntos polêmicos, profundos e até engraçados do nosso mundinho do balé. Um lugar seguro pra gente falar as realidades da vida de bailarina sem medo. Eee, começando mais um episódio de Balé na Real Podcast por aqui. E este é o nosso último episódio da primeira temporada. Não, o podcast não vai acabar, a gente vai só encerrar, né, esse primeiro ciclo aqui. Vamos tirar duas semaninhas de pausa e depois a gente vai voltar porque eu quero dar uma reformulada no formato do podcast e tudo assim. Aí a gente volta com tudo daqui a duas semanas, tá, gente? Não se preocupa que o podcast não vai acabar. Mas como esse é o último episódio da temporada, eu quis fazer uma coisa diferente. quis fazer, né, um negocinho assim, especial. E eu chamei, né, nada mais, nada menos que o quase novo apresentador desse podcast de tantas vezes que ele já veio aqui, que é o Luís. Dá um oi aí, Luís! Oi, gente! Eu sou especial. É, maravilhoso. É o terceiro episódio que o Luís tá aqui. De 20 episódios, o Luís apareceu em 13. Então ele tá, assim, quase tão frequente quanto eu, né, nesse podcast. Mas eu nem fiz apresentação especial porque o Luís, né, já é da casa, né, Luís? Já teve duas apresentações especiais. A terceira vocês já vão enjoar, né? Não tem mais o que apresentar. Exatamente. Só falta estar do seu lado aí. Né? Ai, distantes, né, Luís? Eu sou do Rio Grande do Sul, o Luís é do Rio de Janeiro. Mas, assim, próximos no coração. Gente, mas olha só, deixa eu explicar como é que vai ser o episódio de hoje. Eu e o Luís estamos aqui juntos no Skype. Juntos, mas longe. É, mas eu quis fazer uma coisa, assim, que fosse, tipo, uma recapitulação de tudo que a gente teve nessa temporada. Mas não de uma forma que a gente fosse, tipo, só rever os temas. Mas, sim, a gente trazer um pouquinho de cada convidado que passou por aqui, tá? Eu tive essa ideia muito em cima da hora. Eu tava falando com o Luís. Falei com ele domingo, hoje é na terça. E, então, assim, nem todo mundo que esteve presente nos episódios pôde participar. Porque, realmente, foi muito corrido. Então, não deu tempo de ver com todo mundo, né? Mas, eu sei que vai ter um pouquinho de escadão aqui nesse episódio aqui. Vai estar muito legal. Então, o tema do nosso episódio de hoje é situações que todo bailarino passa ou já passou. Né? Aquela coisa que eu sei que a gente vai se identificar com o que tá acontecendo aqui. Pode ser engraçado, pode ser trágico, não sei. O que vai ter aqui hoje, porque eu pedi pra todos os convidados que tiveram nesse episódio mandarem áudios, contando alguma situação que eles já passaram no balé. A maioria mandou, tá? Então, a gente tem muita coisa, muito conteúdo pra ouvir hoje. Eu tô ansiosa. Porque eu ainda não ouvi os áudios, nem o Luís. Então, vai ser tudo uma surpresa pra gente, né, Luís? Eu não sei nem quem mandou, mas vamos lá. É. É, eu tô aqui com... Gente, é muito áudio mesmo. E as pessoas se empolgaram, hein? Não é áudiozinho, assim, de, tipo, 30 segundos, 1 minuto. Tem áudio de 6 minutos aqui pra gente ouvir. Tem história, é. O pessoal gosta de falar. Então, a gente vai ouvir aqui. Luís, agora que eu me dei conta. Eu sei que o pessoal já te conhece, mas aí dá um... Dá uma esclarecida aí, quem tu é, pro pessoal aí. Caso alguém ainda não tenha ouvido os teus episódios. E caso não tenha ouvido, vão ouvir, porque estão muito bons os episódios do Luís, né? Tem dois episódios. Já tem dois episódios. Mas eu sou o Luís, do Dança com o Luís, né? Eu posto a minha trajetória no balé adulto, né? Que vai fazer dois anos que eu comecei. E aí eu posto lá as coisas engraçadas, as coisas tristes. Mas as coisas tristes aqui... É. Mara, é a realidade, né? Mostra a realidade. Mas é isso. Eu e o Luís, a gente é amigos virtuais. Porque a gente já não nos conheceu pessoalmente. Mas a gente já é íntimos, né, Luís? É verdade. Muito íntimos. A gente fica se mandando... Só falta se juntar, né, Kê? É. Reels e memes no Instagram todo dia. A gente se manda 50... 50 por dia. Agora a gente tá na fase dos vídeos de bicho. É. É verdade. A gente passou da fase do balé pra gente ficar assim. Eu queria fazer isso. Agora a gente tá no bicho, né? É. Agora a gente tá lá, né? Bom, vamos ouvir então aqui o primeiro áudio. Eu vou dar sempre uma introduzidinha na pessoa que mandou o áudio pra gente se localizar aqui. Porque foi uma temporada muito incrível, com muitos convidados. Os episódios que o Luís participou, quais foram mesmo, Luís? Nem me lembro mais. O primeiro foi com a Bá Balé, né? Da comparação de bailarinos. Foi o segundo episódio desse podcast. Um foi o primeiro episódio que foi com a Ju e o outro... É. Com a Bá Balé de comparação. Bá, meu Deus. É verdade. Foi o segundo episódio do podcast. E o da Ju, eu não lembro qual foi o número, mas era aquele sobre gordofobia e questões do corpo, autoestima. Eu lembro da Ju porque faz pouco tempo. É, faz, é. A Bá, a Bá, acho que é um dos primeiros, né? Então, ainda faz muito tempo. Foi o segundo episódio. O da Bá foi o segundo episódio do podcast. Então, assim, é muito recente. É muito recente, não. É muito antigo. É o mais antigo que tem. É. Bom, o primeiro áudio é da Dri, do Mundo Bailarinístico, tá? Que eu vou tocar aqui pra gente ouvir. Não faço ideia do que ela mandou. Não ouvi nenhum áudio, na verdade. A Dri, ela participou de um episódio que tava ela e a Lara, da Latelier, que a gente falou sobre empreendedorismo do mundo da dança, né? Que a Dri, ela tem a lojinha do Mundo Bailarinístico, a Lara tem a Latelier, que é de enfeites de coque. Então, vamos ver o que a Dri mandou pra gente, né? Oi, gente. Tudo bem? Aqui é a Dri, do Mundo Bailarinístico. Tô passando pra falar aí coisas que todo bailarino passa. Então, eu lembrei de perrengues na coxia. A coxia é um caso à parte, né? A gente sempre fica desesperado, vontade de ir no banheiro, esquece a coreografia, fica curioso pra saber quem vai tá assistindo a gente, conta as fitas do linole pra lembrar onde que é o seu lugar, percebe que tem gente que vai entrar na coxia errada, e tem gente que tá aparecendo na coxia e faz silêncio e é muita coisa ao mesmo tempo. E a minha história é de um menino que esqueceu a roupa, a camisa. Então, tava tudo pronto, já tinha feito minha oração, tava pronta pra entrar, eu era a primeira da fila. E não entrava, não acontecia. Aí, o que que aconteceu? Ah, o menino não tem a roupa. Ai, meu Deus. Ele não tinha a camiseta. Eu falei, manda o outro tirar a camiseta. Eram só dois meninos. Aí, entra os dois sem camisa e faz de conta que é figurino. Mas, no final, acharam a camiseta branca pra ele e acabou entrando fora do figurino, mas disfarçadamente. E, no final, sempre dá tudo certo. Um beijo, um beijo, Lu. Até a próxima. Eu amei que a Adri trouxe um milhão de situações, né? Da primeira, ela falou de tudo que a gente passa na coxia. Luiz ainda não se apresentou, né, Luiz? Então, ainda não tem essa... Mas eu com certeza farei isso. Tenho certeza. É? Mas é, é uma prévia do que tu vai passar, viu? Vontade de fazer xixi antes de entrar no palco. Nervosismo, relembrar a coreografia, isso tudo. Isso, com certeza, todo mundo que já se apresentou, passou. Mas eu fiquei apavorada com o guri que esqueceu o figurino. E, tipo assim, não é um acessório, é a camiseta, né? É a camiseta. É porque leva tanta coisa na bolsa que você esqueceu o principal. Aconteceu. É, o básico, o básico. Tu fica preocupada. Ah, não posso esquecer o acessório do cabelo. Não posso esquecer o que é, esquece só a camiseta. Mas eu adorei a solução que ela tinha falado assim. Ah, eram dois meninos, os dois ficam sem camisa. Eu amei. Eu ia morrer, tá, se eu falasse que eu tirasse a camiseta pra dançar. Eu ia falar assim, gente. Não vou entrar. Não vou dançar, é. Mas, viu, eles conseguiram uma camiseta no final pra ele usar. Que bom, né? Aí eu voltava à vida. É. Porque eu morro de vergonha. Tá um processo, tá um processo na minha vida ainda. Não, mas eu também dançassei um pedaço de figurino, meu Deus. É, eu já tô me achando super vencedor de estar usando roupa colada no meu corpo pra fazer aula de balé. Eu tô achando tão revolucionário. Um passo de cada vez, né, amigo? Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Vou botar o próximo áudio. Deixa eu ver de quem que é esse próximo áudio aqui. Esse aqui é da Lari e do Nando, que são balé couple. Moram lá na Rússia. Agora eles estão aqui no Brasil, né? Eles estão aqui no Brasil. Mas eles são de uma companhia lá da Rússia. E eles participaram do episódio que a gente falava sobre dançar fora do país. Que é, eles têm super experiência nisso, né? Eles, né, dançaram profissionalmente na Rússia ali por mais de dois anos. Eles estão só por um período aqui no Brasil. Daqui a pouco eles voltam pra lá. E foi um episódio que a Rafa Pandolfi também participou. Que ela estudou fora, né? Lá no Canadá também por vários anos. Vamos lá pro áudio deles, então. E aí, pessoal? Estamos muito felizes por estar aqui de novo nesse podcast com a Lu. É isso aí. É sempre um prazer. Muito obrigada, Lu, pelo convite. A gente adorou gravar contigo. E agora vamos contar, então, uma situação que todo bailarino passa. Mas eu acho que as nossas situações são um pouco específicas. Mas eu acho que todo mundo vai se identificar. Passou por algo parecido, talvez. É, eu começo você. Pode ser você. Então, a situação que eu vou contar é uma situação de errar com a aerografia no palco. Acho que todo mundo já aconteceu, né? De dar um errinho. E a minha, bom, já aconteceu outras vezes. Mas a que eu vou citar é a que quando a gente tava vindo pro Brasil agora, em março. A gente viria no dia 1º de março. E a gente teve uma apresentação no dia 28 de fevereiro, que foi de Lago dos Cisnes. Só que, como vocês sabem, né? Os conflitos que estão acontecendo por lá e tudo que a gente teve que fazer... A cabeça tava mil, né? A gente tava doida, assim, comprando passagem no dia do voo, praticamente. Arrumando mala, arrumando tudo. Então, eu tava doida. Você não tem noção. Doida. Você tem que ser mais específica. O espetáculo era no domingo. E daí, a gente já viajava na segunda. A gente tinha que pegar trem, avião. Então, a gente deixou o apartamento inteiro pronto pra mudança. Então, essa é a loucura que a Lari se encontrava. Exato. E aí, imaginem, né? Inclusive, a gente fez um vlog mostrando um pouco dessa loucura. Quem quiser, vai lá no canal pra saber um pouquinho mais. Mas tinha a apresentação de Lago dos Cisnes. E aí, eu estava com a cabeça totalmente fora da apresentação, né? Eu não tava pensando na apresentação. Eu tava pensando em como seria a viagem. Como que a gente ia fazer. Como que a gente ia fazer com o Simba e o apartamento e tudo mais. Logo no primeiro ato, que eu danço valsa, né? Então, eu entrei e foi pra entrada. E aí, tudo começou a acontecer muito rápido na minha cabeça. Eu não tava conseguindo pensar nas coisas que eu tava fazendo. E eu já dancei Lago dos Cisnes muitas vezes. E valsa dos Lago dos Cisnes também muitas vezes, assim. Sabia tudo. Então, eu sei tudo de olho fechado, sabe? Só que, com a cabeça daquele jeito, teve um momento que a gente tem uma pausa. E depois começa a dançar de novo. Quando a gente começou a dançar de novo, eu comecei a fazer qualquer coisa. Eu era a primeira da fila. Quando eu virei pra trás, que a gente fazia, tipo, uma valsa anturnã, assim. Quando eu virei pra trás, eu vi que todas as meninas estavam olhando pra mim com uma cara, assim, apavorante. E aí, tava uma fazendo pra cada lado. E aí, que eu entendi que eu que errei, né? E que aí, algumas meninas tentaram me copiar. Algumas meninas fizeram certo. Só que pareceu que elas fizeram errado. Então, assim, foi uma doideira. Porque eu não sabia mais o que fazer, até que eu parei na próxima pose. E aí, eu só pensei assim, meu Deus. E um palavrão, né? Mas aí, eu pensei, nossa, eu vou levar um xingos gigante. Mas aí, na minha cabeça, eu só faço assim. Eu tenho que aguentar até o final desse espetáculo. Calma. Não errar mais nada. Eu só não posso errar mais nada. Eu só não posso errar mais nada. E aí, enfim, que quando a gente chegou, no final da apresentação, eu achei que ia levar um grande sermão. Porém, não. Eu acho que o diretor e as professoras, eu tenho quase certeza que eles me deram um desconto. Por causa de tudo que estava acontecendo. Então, eles sabiam por tudo que a gente estava passando. Eu acho que isso é uma possibilidade. Mas também, é que dentro da Lari, que vivenciou tudo e foi tudo assim, né? Pra ela, tão grandioso. Na hora, foi tão rápido que, tipo, passou. Eu acho que eles viram, né? Impossível eles não ter visto. Não, eu acho que viram. Mas aí, passou e teve o restante do balé, entendeu? Então, tipo, deu uma amenizada. Eu acho que se fosse no final, assim, ia ser um pouquinho pior. Mas no começo, ainda tinha mais três, quatro atos. As únicas pessoas que me deram um sermãozinho foram as minhas amigas. Então, foi super tranquilo. Mas, enfim, agora vamos pro Nando. Pera, vamos fazer uma pausa antes da história do Nando pra comentar a história da Lari. Pior que o Dan... Eu acho pior no começo. Porque tá no começo, depois tem mais três atos ainda pra você dançar. E aí, deu ruim. Sim! Eu ia acabar com a minha vida. Eu ia ficar tão desolada de Danilo no primeiro momento. Então, isso aconteceu parecido comigo. Não tanto que nem o dela, assim. Mas na nossa última apresentação agora, que foi de lago também. E foi na valsa da mesma coreografia dela. Eu dei uma erradinha, mas não foi de coreograficamente, assim, que nem ela. Eu errei o tempo. Que era uma parte que eu tava muito nervosa pra fazer. Porque tinha que ajoelhar. E às vezes eu esquecia de ajoelhar no ensaio. E daí eu tava, tipo, eu não posso esquecer de ajoelhar. Eu não posso esquecer de ajoelhar. E daí eu ajoelhei antes do tempo. Aí você... Tipo assim... Meio segundo antes, sabe? Um tempo antes, assim. Mas apareceu, né? Ajoelhar era sozinha. E daí... É... Eu fui... Daí eu vi que tava antes. Daí eu fui indo meio devagarinho, assim, sabe? Ativando os músculos, assim... Tô errada. Tô errada. Mas a Dallari, realmente, quando a gente não tá ali naquele momento presente, né? Que nem eles estavam passando por um monte de coisa. Imagina a loucura que foi. É difícil manter o foco, assim. E ainda que ela... Que nem tu disse, né? Foi no início do espetáculo pra manter, segurar até o final. Tu tendo errado lá no início, assim, é difícil, hein? E a valsa é difícil. É complicado pra acertar a valsa de volta quando você sai do tempo, né? Quando você erra. Pra você voltar pra valsa. Não. Qual que vai ser? Meu Deus. Não. E ela não errou o tempo. Ela errou a coreografia. Imagina, tá com a perna errada. Tu tem que trocar a perna. O bug mental que isso dá. Eu faço isso na aula e não me ligar santo. Eu faço isso em aula. Aqui no canto. Eu faço com a professora. Ela fala, tá errada eu. Ah! Assim. E agora o que eu faço? Eu sempre sorrio. Porque eu acho que o sorriso vai sempre apagar todo o meu erro. Mas eu fico. É isso aí. É isso aí. Faz cara de paisagem. Sai do baile. Bora pro áudio do Nando agora. Vamos ver o que ele vai contar. Ando pra história do Nando que é muito diferente. É. A minha também é bem específica. Mas eu acho que vai ser engraçada. E foi o que eu pensei pra compartilhar com vocês. Teve um espetáculo de quebra-nozes que eu ia dançar a pas de troie. Do segundo ato, né? Só tem dois atos. Você ia ser o príncipe. Seu cabelo tava colorido. Não. Não. Não tava colorido. Eu tava de peruca. Ah, de peruca. Eu tava de peruca. Eu ia dançar o pas de troie. Dança francesa. E aí... Do Lago dos Cisnes. Do Lago dos Cisnes. Do Quebra-nozes. Que em algumas montagens... É... Os Mirlington, sabe? Tem pessoas que conhecem por esse nome. É. Que aí, aqui no nosso teatro, não são crianças. São os maiores e tal. E aí, eu ia fazer esse solo. E aí, eu já tava de peruca e tudo mais. Ia trocar o figurino. Tinha feito maquiagem e tudo. E... Eu tinha esquecido o suporte. E aí, a minha malha era branca. E não dá pra colocar uma cueca e entrar pra dançar. Tem que ser o suporte, porque é específico pra isso. Ainda mais um teatro profissional, tá doido? A minha sorte é que a gente morava, mora, né? Perto do teatro. Coisa de cinco, dez minutos. Mas já tava perto de começar o espetáculo. Já tinha começado o espetáculo. Porque como eu era no segundo ato, eu fui quando tava pro teatro. Quando tava pra começar o espetáculo. Mas só deu eu. Colocando uma touca pra esconder um pouco da peruca branca. Com rapinho de cavalo. E fui todo maquiado mesmo. Correndo pela rua. Voltei totalmente aquecido pro espetáculo. Mas eu já tava, tipo... Ele foi até em casa. Não sei se deu pra entender. Ele foi até em casa buscar o suporte. E no final deu tudo certo. Eu cheguei, assim, tipo... Já tava pra começar o segundo ato. E aí, eu não faço a primeira entrada, né? Que entram todos os bonecos. Eu não participava. E aí, pra mim, a coreografia ainda teve um tempinho, assim. Pra eu dar uma respirada. Remanter o fôlego. Colocar o figurino. E aí, entrar. No final deu tudo certo. Não teve esporro. Quase ninguém ficou sabendo. Mas foi desesperador. Eu imagino que seja desesperador mesmo. Quem nunca passou de esquecer alguma coisa? Mas se tu esquece uma maquiagem, um grampo, tu pede emprestado. Tu pede emprestado. Agora o suporte... O suporte não dava, não dava. Enfim, gente. Essas foram as nossas histórias. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem quiser comentar alguma coisa. Que se aconteceu algo parecido com vocês. Manda lá no nosso direct do Ballet Couple. Que a gente vai adorar saber. E conversar um pouquinho. Isso aí. Parabéns, Lu, por todo o trabalho que está fazendo. Pra gente, é sempre um prazer estar aqui compartilhando as nossas vivências também. E um beijão pra todo mundo. Beijo. Tchau, tchau. Sucesso ao podcast. E a próxima temporada. Maravilhoso. Meu Deus. Ah, eles são muito fofos, né? Primeiro, antes da gente comentar o áudio todo. Eles são muito fofos. A Larinando, eu amo eles. Cara, eu pensei que ele ia fazer bolo na série na fileira. Acho que você não terminou de assistir, né? Na fileira. Você parou de assistir. Não, não terminei. Na fileira, não terminei. Aconteceu uma situação parecida na fileira. Eu achei que ele ia fazer o mesmo. Tu não me dá spoiler. Tu não me dá spoiler. Quem assistiu sabe. Mas esse negócio... A cara que correu muito. A cara que correu muito. É sorte que eles moravam perto, né? Eu sempre fico pensando quando a gente vai pra festival. Que é em outra cidade. Daí tu tem que arrumar a mala pra ir pra apresentação. Não ia ter como. Eu sempre fico em pânico. Tipo assim, imagina se eu esqueço alguma coisa. O que eu vou fazer? Não dá pra esquecer. Não tem essa opção. Tem que levar tudo, né? E aí tem que arrumar alguma coisa lá. O bom é que festival sempre tem uma lojinha na frente, né? Se você esquecer, porque você corre lá e vê se tem. Eles saem no teatro. Não tem como. É, quando é alguma coisa assim. Tipo, ai, que dá pra comprar no festival. Tudo bem. Agora o problema é quando é um pedaço de figurino, né? Aí não tem o que fazer. Aí você esquece a ponta. Mas essas... É... É... Essas coisas... Eu sempre tento resolver sem falar pra minha professora. Eu só falo pra minha professora quando não tem mais saída, né? Porque... Pra que que eu vou enfiar o estresse a mais na cabeça dela no dia da apresentação, né? Primeiro eu tento resolver com o que dá. E que ela nem fique sabendo. Depois a gente conta, ri da história. Depois o que já foi resolvido, né? Agora, quando tá ali naquele momento de tensão... É que nem ele falou. Quase ninguém ficou sabendo da história dele. Porque o estresse que gera, né? No grupo, no negócio ali... É tenso. Ah, ela esqueceu. É o princípio... É tipo esquecer a ponta, bailarina, né? É. É tipo aquilo que tu não pode... Né? Não ter. Enfim. Tem que ter, né? Acho que foi pior que você esqueci... Foi pior que você esqueci da blusa. É. O outro esqueceu a blusa. É, ainda dava pra dançar sem blusa, né? Tinha essa opção ali na história da Dri. Agora, esse aí não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. É da Curve, né? Adoro. Agora, te rir. Sim. Ó, o próximo áudio é da minha amiga Ju. Ela participou do primeiro episódio do podcast. Que foram as minhas três amigas do balé. As três mandaram o áudio, viu? E esse aqui é da Ju. Vamos lá ouvir o áudio dela. Oi, gente. Meu nome é Ju. Eu participei do episódio piloto do podcast Balena Real. E a Lu pediu que eu viesse dar um alô pra vocês. Eu queria primeiro dizer que eu fiquei muito lisonjeada quando a Lu me chamou, né? Pra participar do podcast dela. Ainda mais fazendo o episódio piloto. E fiquei muito, muito, muito feliz com a repercussão que teve depois, né? Com as pessoas comentando e vendo que a gente vivia as mesmas coisas e sentia as mesmas coisas. Então, nossa, pra mim foi uma experiência incrível. E eu fiquei muito feliz mesmo com tudo que aconteceu, né? Tudo que veio depois, a repercussão. E o quanto tá fazendo sucesso pra Lu. Eu acho que ela merece muito, muito, muito. Acho que ela trata de vários assuntos que todo bailarino já passou. Então, eu tenho certeza que vai ter muito sucesso. E eu vim contar um caso meu. Na verdade, é um caso de palco que eu passei. Eu agora tô fazendo balé, mas eu me apresentava mais com dança de salão, né? E todo mundo sabe que dança de salão a gente tem um parceiro, né? E eu uma vez tava dançando, era um samba. E o meu parceiro, no caso, era um aluno. Eu era a monitora da escola, né? Os monitores são aquelas pessoas que tão ali pra ajudar, assim, né? Pra ajudar o professor, enfim, a dançar com os alunos. E aí, esse aluno da escola, ele tava dançando comigo. E a gente fazia um giro e depois se encontrava. Se abraçava pra continuar dançando. E aí, ele simplesmente girou pro outro lado. Pro lado oposto do palco. E saiu caminhando totalmente pro lado oposto que ele deveria me encontrar. E quando eu acabei meu giro, eu fiquei sozinha no palco. E eu tive que correr atrás dele. A sorte é que a coreografia era de samba. E ele era um samba todo, assim, do malandro, sabe? Da malandragem. E aí, eu me fiz muito de louca, assim. Fiz como se fosse de propósito, assim. Tipo, ah, isso tudo tava friamente calculado. E fui correndo, assim, fazendo de conta que eu ia chamar ele. Mas na hora, eu entrei meio em pânico, assim, quando eu terminei o giro. E ele não tava onde ele deveria estar. E na hora, eu acho que ele nem notou o que que tava acontecendo, assim. Eu só peguei ele e girei ele de novo pra ir pro lado certo. E esse foi o meu mico de palco. Já tive vários, mas esse é um que eu me recordo agora. Queria mandar um beijo pra todo mundo aí. E muito, muito, muito sucesso pra Lu. E eu tenho certeza que esse podcast vai continuar sendo incrível. Valeu, gente. Beijão. Gente, o pânico. O pânico, não. E o poder de improviso, né? Eu não tenho esse poder de improviso. Eu também não, eu jamais. Eu erro uma coisa, eu entro em pânico. Eu entro em pânico e não faço nada. Eu ia ficar assim, congelado, assim. Terminou o giro. Não, primeiro que depois do giro, eu já tô tonto. Aí eu... Onde que tô? Ainda tem que procurar alguém. Eu seria o menino, com certeza. Porque eu ia estar perdido lá no final do palco. Eu imagino a cara dela, assim, aqui, ó. Bem aqui. Amado, amado, cadê você? Ai, meu Deus. Eu ia entrar em pânico, eu não ia sair. Eu também. Que nem ela, assim, saiu de boa. Eu ia dar pra ver na minha cara que tinha dado alguma cagada. Eu também. E ainda ia parecer que eu errei, porque eu ia fazer a cara de... Eu não consigo também disfarçar. De que deu errado, sabe? É muito difícil não saber disfarçar a cara, né? Porque a gente não consegue esconder. É muito. É, às vezes você até consegue improvisar ali na hora e ajeitar, mas... A cara é difícil de... É, o corpo vai, mas a cara de pânico. A cara do pânico, né? A cara do pânico, é. Às vezes tu até tá sorrindo, mas tá lá no fundo dos teus olhos, sabe? Socorro! Socorro, é. É, mas assim, errar, porque dançar de duplo, dançar de grupo é isso, né? Quando tem alguma coisa com a outra pessoa, porque depende dos dois, né? Aquela dança. Então, se um erra... Tipo, tu depende daquela pessoa pra fazer o resto da coreografia, né? Então, é meio que tem que tá muito, muito sintonizado, assim, a dupla que bom. Que ela soube contornar e ele acompanhou ela, né? Porque ele também poderia ter entrado em pânico. Ele nem teve tempo, ele tava girando tanto. É, nem deu pra reagir. Nem deu pra reagir, só foi. É, mas também porque ela era instrutora, né? Porque ela era instrutora, ele só foi, só confiou. É, isso aí. É sobre isso, né? É sobre confiar, hein? É, ó, o próximo áudio é da Yasmin. Ah, eu amo. E ela participou do episódio de Baby Class, que a gente falou sobre dar aula pra Baby Class e tudo. Será que vem uma criança louca aí na história? É isso, né? Próximo áudio da Yasmin. Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Yasmin Chesling. Pra quem não se lembra, eu participei do décimo quarto episódio dessa temporada do Balé na Real Podcast. Nesse episódio que eu participei, a gente falou bastante sobre situações que todo professor de balé e professor de Baby Class passa. Existem muitos padrões e muitos clichês na vida dos bailarinos, né? Todo mundo passa por situações muito parecidas muitas vezes. E se tem um clichê que eu passo quase diariamente, é quando você tá lá, pleno, na aula, fazendo o exercício do jeitinho que o professor pediu. E no momento que ele olha pra você, você erra. Eu passo por isso quase que diariamente, gente. Eu acho incrível. Eu posso ter decorado pasta, fazendo tudo certinho. Se o professor olhar de relance pra mim, eu já caio da pirueta. Não sei vocês. Queria também aproveitar pra agradecer e mandar um beijo pra cada um de vocês que acompanha o podcast, que comentou no episódio, que tornou tudo isso uma experiência incrível. Muito obrigada e um beijinho. Aê! Não, esse áudio dela é tipo... É isso, não tem o que falar, sabe? Acho que é uma coisa que acontece com todo mundo e é automático, né? Tipo, não é... É automático, assim. O professor olhou, a gente errou, não tem... Cara, e teve uma vez que eu tava fazendo uma sequência e eu... Primeira vez que eu acertei a sequência. A professora me chamou, eu achei que eu tava errada. Aí eu parei, eu fiquei... Aí ela continuou! Tá na certa, né? A gente tá acostumado a estar sempre errando que quando a gente acerta, a gente não acredita. E agora tá pior, tá? Porque eu fazia com turma. É online, né? Eu faço online ainda. E eu fazia com turma. Só que agora eu não tenho mais o horário pra fazer com turma. Então eu tô fazendo sozinha. Então tá tudo em cima de ti. Caos, pânico e destruição. Tem que carregar tudo nas costas, Luiz. Carregar nas costas. Aí eu não tô acostumado ainda, porque eu só fiz uma aula, né? Com ela. Sozinha. Não, uma ou duas, não sei. E aí eu não tô acostumado ainda, porque agora... Não tem como copiar de ninguém. É, e agora é... Os olhares só pra ti, né, Luiz? É, e eu amo que ela é igual a mim. Ela ri também quando eu tô errando. Eu quero que ela comecei a ficar nervosa, igual eu. Aí ela tá rindo e eu tô rindo também. Tá uma risaiada de sol, todo mundo errando. E eu sozinho. Eu falei, gente, não tô gostando, não tô gostando. Quero uma turma. Não, é isso. E o pior não é só quando a gente erra, quando o professor olha. O pior é quando a gente acerta e o professor não vê, né? É sempre assim. Quando a gente erra, o professor tá lá olhando. Agora, quando a gente acerta, quando faz um negócio bonito, quando faz uma pirueta dupla, quando faz o... Né, acerta o passo. Aí o professor tava... Ai, alguém chamou, né? Tava olhando pro outro lado. Ou então quando a gente quer gravar pra poder ter de memória, nunca sai, né? Aí quando o tipo para de gravar... Quando para de gravar, a gente certo, dá um ódio. Ai, sacanagem. Sacanagem. O próximo áudio é da Bela. A Bela é da bailarina preparada. Ela participou do episódio de pré-pontas, que foi com a Laura do Nas Pontas. Vamos ouvir o áudio dela aqui, então. E aí, Lu? E aí, gente? Tô mandando esse áudio aqui, contando uma história, né? Alguma situação que acho que todo bailarina já passou. E a minha situação é a de figurino, né? Problemas com figurino. Então, já aconteceu isso não só uma, mas várias vezes. De figurino arrebentar antes de entrar no palco. Ou de ver que tava alguma coisa furada. Ou até mesmo de pagar aquele peitinho durante a coreografia. Acho que essas situações, assim, de figurino são sempre muito engraçadas. Mas faz parte da experiência, né? Acho que todo mundo já passou por isso. Se não passou ainda, pode anotar que vai passar. E quero agradecer aí, Lu, pelo convite, por ter participado nessa temporada. Então, quero mandar meu beijo aí, muito especial pra Lu. E pra todo mundo que tá aproveitando aí o podcast. Nossa, não. Eu acho que pior que esquecer a roupa é arrebentar. Muito pior. Eu não lembro de ter passado, assim, de arrebentar no meio. Ou de abrir no meio. Mas já aconteceu com a minha sapatilha. Dela sair do calcanhar. Não foi nem desamarrar. Porque eu costuro a sapatilha em mim, sabe? Eu, tipo, costuro o nozinho pra não desamarrar. Mas ela saiu do meu calcanhar, no meio da coreografia. Olha que beleza. Sapatilha de ponta. E como é que continua? Não, assim... Na base do desespero. Você arranca, você tenta subir nela desamarrada? Não. É que era coreografia de grupo, né? Quando aconteceu comigo. E daí tinha uma parte que a gente... Que eu saía e depois eu entrava de novo. Maravilhoso, melhor. Mas até lá... Até lá... Eu segui tentando, assim, ó... Fingindo que... Tipo assim, tentando fazer do jeito que dava, sabe? Eu segui o baile com cara de pânico. Sorrindo? Sorrindo. Mas com cara de pânico, sabe? Eu sorrindo com cara de pânico. Foi desesperador. Foi desesperador. Agora figurino... Nunca aconteceu do meu arrebentar. Mas já aconteceu de colega, assim, de tipo, cair a alça. Teve uma amiga minha que o nosso figurino tinha franjas e a gente dançava com argola. E a franja perdeu no brinco. E ela tava fazendo, tipo, um foete italiano no palco. Foete italiano, amigo. E daí ela fazia o foete assim, sem descer o braço, ó. Porque se descer, você ia arrebentar a orelha dela na roupa. Se fosse a roupa... É. Mas logo em seguida ela saía. Tipo, ela fez o foete. E ela fez. E ela conseguiu fazer aquela cavala. Ela fez aqui, ó. A Natália. Ela fez aqui, ó. Tchau, tchau. Foete. Eu tô imaginando todo mundo com o braço da baixadela aqui, ó. Ah! Ah, não. Era só ela. Todo mundo. Era tipo um solinho. Era um solinho. Que bom, então. Eu imaginei um grupo todo. O resto era corpo de baile. Mas, assim, imagina fazer o foete italiano sem poder abaixar. Porque o foete italiano tudo levanta. Não pega nem um impulsinho, né? Abaixa e sobe. Levanta, abaixa e sobe pra pegar o impulsinho, né? E ela fez tudo aqui, ó. Na base do... Da fé, não sei. Do desespero. É. O negócio prendeu na orelha. Forte e preparada. Porque eu não conseguiria. Nossa, nem eu. Eu ia perder o equilíbrio na hora. Eu ia perder o equilíbrio na hora. Isso aqui, ó. Ia me deixar tombado pra esse lado aqui, certeza. Ia ficar assim, ó. É. 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 Eu não sei como é que ela fez, assim. É. Nossa, assim. Desespero. A força do desespero. Aham. Mas sempre tem questão com figurino, né? Não adianta. Sempre. Sempre dá alguma coisa com figurino. Cara, eu tenho certeza que aconteceria comigo de arrebentar a costura. Sempre acontece. Arrebentar a costura. É. Tipo, na costura da roupa, sabe? Ou do fechei clé. Sim. Eu tenho certeza. Porque eu tenho maria de ficar puxando a roupa, assim, ó. Pode acontecer. Ou então pra me vestir, quando eu já tô vestindo, assim. Eu vou puxando. Eu tenho certeza que eu ia arrebentar a costura. Ai, é... É desesperador, né? Mas acho que todo mundo que já passou por isso, assim, quem... Ou passou ou conhece alguém que passou. Sabe aquela coisa, assim... E se tu ainda não passou, é porque tu vai passar. Deus queira que não. Ah. Que nem quando a minha sapatilha que ficou... Foi ficando velha. Inclusive essa aqui. Tá até aqui do lado. Ela foi arrebentando que a minha cachorra comeu. Ah. Ah. O negócio. Ah, eu tô dançando. Fazendo aula. Porque eu não comprei outra ainda. Pra dentro. Então fica horrível, né? Só que aí eu postei no story, aí todo mundo fala assim... Toca a alça, costura. Aí eu falei... Gente, eu não venho com essa habilidade. Não sei. Porque eu acho que o povo balé já vem com habilidade de costura. Eu não tenho, infelizmente. Amigo, adquire. Adquire que vai ser necessário, entendeu? Aprenda. Eu só tenho um lado. Eu só tenho um lado. Tem que aprender. Tem que aprender. Porque, olha... Ela falou de gente, não veio. Não veio. Bailarino não é costureiro, mas tem que saber pelo menos o mínimo, assim. Porque sempre acontece essas coisas. E às vezes, assim, o figurino não arrebenta na apresentação do palco. Mas arrebenta, tipo, no ensaio geral. Aí tu tem que ir lá correr antes da apresentação costurar, entendeu? Gente, eu tô com esse negócio na mão. Porque eu tô com calor, tá? Aqui no réu de janeiro. Tá muito quente. E eu tô de frente pro sol. Aí toda hora eu tô vendo aparecer um negócio brilhando, assim. É porque eu tô aqui embaixo no off, assim, ó. Com a tampinha. Se abanando com uma tampinha. É, né? É a tampinha do meu pote. Do pote. Da minha Teraband. Maravilhoso. Aí eu fico com ela aqui. Não vem tinto um pouco. Isso, isso tudo é pela qualidade do áudio. Que o Luiz se preocupa. Porque se ligasse o ventilador ia ficar um barulhão, né, Luiz? Isso é um sacrifício que ele está fazendo pela qualidade do áudio desse podcast. Quero me like isso aqui. É isso aí. Bom, a próxima história é da Físio Andresa Lima. Ela gravou também um episódio aqui sobre lesões na dança e tudo. E vamos ver o que ela mandou aqui pra gente. Vamos ver. Meu caso foi o seguinte, eu não sei vocês, mas eu sempre tive a perna esquerda mais flexível do que a direita. E aí eu fui fazer um solo, né, porque era o candelabro no espetáculo da Bela e a Fera. No final desse solo tinha um grande cá com a perna esquerda à frente, que era a minha perna boa, né? Então eu lá, linda e bela, finalizando o meu solo. Vocês não sabem, gente. Eu simplesmente dei um branco e desci com a perna direita, que era a perna que não tinha abertura. E aí simplesmente fiquei lá, né, fazendo close no meio do caminho, porque a minha perna não descia 100%. Como era solo, graças a Deus, ninguém percebeu que eu tinha errado, mas assim, o meu lindo grande cá que eu tinha treinado todo esse tempo não saiu. Porque somente a minha perna esquerda era trabalhada. Gente, coitada! Cara, ela fez... Do nada ela jogou um contemporâneo, segurou assim a abertura no meio do caminho, ó. E virou de lado, caiu no palco. Tinha que ser forte, tinha que ser forte. É, não, é a força do desespero. É a força do desespero. Eu ia cair de cara no chão, se eu não conseguia perceber. Na hora que eu visse que minha perna não estava descendo, eu ia cair pro lado assim, ó. Eu ia cair pro lado, ia ser aquela coisinha, vai abrindo, vai abrindo. Fazer assim com as pernas, ó, no alto. Aham! Ai, ele ia ficar com as perninhas pra cima. Meu Deus, mas que parou assim. Ai, eu nunca fiz, mas eu acredito que provavelmente quando sente dor no palco, você tá olhando pra ela, tá assim. Aí você vira pro chão. Eu faria isso, certeza. Ou eu faria pros dois, o palco e a Vila, a cara. Amigo, mas eu vou te dizer, no palco a gente não sente dor. Existe uma coisa, uma mágica, porque tu tá tão focado, tu tá tão nervoso com outras coisas. Que a dor, dor, tu não sente. Tu pode até não conseguir fazer, que foi o caso dela ali, né? Também não é milagroso, assim. Tu não vai aprender a abrir o grande caro nesse ponto. Mas a dor, tu não vai sentir, sabe? Tu vai fazer e não vai sentir. Aí é até perigoso, se machuca, né? Se acontece alguma coisa assim, porque tu não sente a dor. Mas tu tá assim, sei lá, tô com uma bolha no calcanhar. Vai dançar. A adrenalina. Esquece. Tu esquece da bolha, né? Tu esquece. Que nem isso, assim. Ela nem se deu conta que ela tava indo com a perna que ela não consegue fazer, porque não sentiu, sabe? Não sentiu a dor em si, assim, não sente. É adrenalina pura. O meu lado bom era o direito, mas agora que eu parei que me alongava por causa do quadril, eu não tenho mais nenhum. Nem o vídeo tá bom. É, pois é. O meu lado bom é o direito também. É o direito. O dela é o esquerdo, né? O dela é o contrário. Engraçada, né? Meu flex é bom do direito, mas o meu apoio é o esquerdo. Tu vê, né? Aí a gente tem coisas que a gente não sabe explicar. O próximo áudio é da Gomes. A Gomes também participou do primeiro episódio. Ela é minha amiga do balé. Aparece nos vlogs. Vamos ver o que a Gomes tem a dizer. Ai, pera. A Andresa mandou mais um áudio. E pra mim, o caso mais cômico barra trágico que já aconteceu na minha jornada como bailarina foi no meu último exame da Royal, em que eu tinha treinado a minha pirueta Andedan pro lado direito. E na hora que eu fui executar, a examinadora virou pra mim e falou assim, Left, gente, vocês não estão entendendo. Eu fiquei tão nervosa na hora, porque eu tive uma crise de riso dentro da sala. E o pior, as minhas colegas de turma começaram a rir junto comigo. Não sei se a examinadora percebeu. Passamos no exame, passamos. Mas a crise de riso existiu lá dentro do exame de nervoso. Mas no final deu tudo certo. É praticamente uma coisa, né? Treina tudo pra um lado, aí chega lá na hora, tem que fazer com o outro. Cara, que merda. Eu ia passar mal, com certeza. Eu passo muito mal no problema de nervoso, né? Eu passo mal com qualquer coisinha. Ainda bem que eu não cresci no mundo da dança, senão o meu trauma ia ser maior. O trauma ia ser maior. Ah, talvez tu fosse ser traumatizado, mas tu já ia ter superado esse trauma também, porque ia ter que superar na marra, entendeu? Não, eu queria. Ou ia ter desistido também, né, Luiz? Ou ia ter pulado fora. É, a opção. Eu sou assim, eu desisto. Eu saio correndo muito rapidinho. Ah, tudo bem. Tudo bem. O que importa é que agora tu tá dançando e que a Andresa passou na prova dela, mesmo tendo que fazer com a perna que não foi boa. Cara, eu passo mal real. Eu passo mal, assim, um mês de antecedência. Minha pressão sobe. É uma loucura. Socorro. Não, imagina, chega na hora. O que que tu faz, né? Minha terra é bombear. Tem que fazer. Bom, agora sim é o áudio da Gomes, que eu falei antes. Que ela participou do primeiro episódio e mandou o seu áudio aqui pra gente. Vamos ver o que que a Gomes tem a dizer. Hello, hello, galerinha. Aqui é a Gomes. E eu queria compartilhar com vocês um momento que eu não sei se todo bailarino já passou, mas me marcou muito. Então, num dos meus primeiros anos com a bailarina, a gente foi dançar em Alegrete no final do ano. E no dia tava caindo o mundo de tanta chuva. Aí a gente acabou se apresentando num teatro. Só que tinha goteira, o palco era pequeno e nós éramos muitas, muitas nessa coreografia. E eu lembro que eu tava dançando e eu só via gente caindo. E gente caindo por cima de quem tinha caído. E gente segurando o riso no meio do palco. Porque a coreografia era mais séria, assim, sabe? E eu lembro de terminar a coreografia pensando, Meu Deus, a Cami deve tá furiosa com a gente. Mas quando a gente saiu do palco e encontrou ela, ela tava indo ainda mais do que a gente. Foi uma desgraça, mas a gente passou por ela juntas e a gente ri desse dia até hoje. Inclusive, ainda estamos no aguardo dessa filmagem. Acho que todo bailarino devia passar por uma situação de união, assim. Enfim, essa é a história que eu tenho pra hoje. Um beijo! Sim, se ela tem filmagem, ela mandou... Não, amigo, eu tava nesse dia. Ela contou uma história que eu tava com ela. Porque a gente dança juntas, né? E esse dia... Não, tô não tendo noção. É porque é assim, ó. É uma apresentação que acontece ao ar livre. Só que já tava chovendo. E daí nos botaram num teatro que era meio improvisado, assim. Só que tava cheio de goteiro no palco, entendeu? E a gente não tinha o que fazer. Era tipo isso, assim. Era um palco bem pequeno porque era improvisado. Não era um palco oficial. Foi tipo assim, ah, começou a chover, vamos pra esse aqui, sabe? Era o que tinha. E tava cheio de goteiro porque não era um palco de dança, né? Era um palco... Era uma cidade do interior, uma cidade pequena. Era um palco que tinha. E era um contemporâneo mega sério que a gente dançava. E o palco tava todo molhado, cheio de goteira. Aí tinha pose que a gente fazia, assim. E daí do nada caiu umas gotinhas. As goteiras caindo na gente, assim. Não tem maturidade. Essa filmagem... Teve uma pessoa que filmou. A gente até assistiu no ônibus na volta. E, assim, tava sensacional. Porque era uma coreografia séria, mas a gente não conseguia ficar séria. Porque era uma caindo por cima da outra. Aí tinha corrida, daí uma escorregava. Sabe assim, foi um negócio que eu não sei nem explicar o que aconteceu. Mas eu não tenho essa filmagem. Eu preciso dessa filmagem. Sim. Mais do que a minha vida. Porque eu preciso mostrar isso pro mundo. Porque foi assim, um dia... E daí foi bem isso que ela falou. A gente achava que a Camila, que é a nossa professora, ia ficar brava. Porque a gente não conseguia fazer as coisas. A gente ficava rindo e, enfim... Eu amo. Mas ela também tava se matando de rir. Porque era uma situação tão absurda. Que não tinha o que fazer. Não foi uma pessoa. Foi todas caindo e desesperadas. É, não. E, tipo, não tinha o que fazer. O palco tava molhado. A gente tentava fazer as coisas. Escorregava e caía, sabe? Teve uma parte que era uma corrida que uma ia parando. E ia parando, ia parando. E foi um moliche de pessoas, entendeu? Porque a primeira escorregou e caiu. E daí a outra vinha e caía por cima. E caía por cima. E caía por cima. Assim, ó. Vocês criaram uma coreografia em cima da hora. Foi uma coisa trágica. Foi uma cena trágica, literalmente. Foi um conceito, assim, ó. Sem explicação. Aquelas coreografias bem abstradas. Que a pessoa cai uma em cima da outra. Se joga. Foi isso. As pessoas que não entenderam. Exatamente. Pior que as pessoas gostaram do negócio. Após o dia. Ai, ninguém me engasgou ali. Tá lindo. Todo mundo caiu de um em cima da outra. Aham, exatamente. Foi, assim, um negócio muito engraçado. Mas o melhor pra mim era a gente na pose, assim. E daí caindo uma goteirinha, assim, na testa. Todo mundo triste. Não sabe se é tristeza daquele ano. Fico gelado na cabeça, sabe? Fico gelado na cabeça, sabe? Ai, não. E era inverno na época? Não, era verão. Mas a caixa não acabou gelada. Ah, então água de fita gelada. Era verão. Era verão. Menos mal. Foi menos pior. Era, tipo, antes do Natal, assim. Aquela época. É, porque aí o inverno é bem inverno, né? Então... Não, o inverno não tinha como. Não teria como, é. Mas, não, assim, foi sensacional. Foi... Aquelas experiências, assim, que, tipo, não tem o que fazer, sabe? Mas, assim, foi muito engraçado. Tá vendo isso, né? Porque se tiktok, você estaria neveando aqui. Né? Exatamente. Eu preciso desse vídeo. Nossa, ia viralizar. O boliche de... Boliche humano. Missão agora é caçar esse vídeo. Quero ver agora também. Todo mundo caindo. Vou catar, vou catar. Vou catar, gente. Bom, vamos pro próximo áudio que a gente... Né? O nosso tempo tá apertado. Ainda tem muita gente pra ouvir. O próximo é da Natácia Massarani. Ela participou do mesmo episódio da... Da Físio Andresa Lima, que foi o de lesões. Vamos ver o que que ela mandou aqui. Oi, gente. Tudo bem? Aqui é a Natácia Massarani. E eu vou contar pra vocês. Vou tentar contar de uma forma resumida. Uma história cômica que aconteceu comigo. Na primeira vez que eu fui dançar solo de repertório na minha vida. Bom, eu e minhas amigas, éramos seis. A gente ia dançar as seis fadinhas da Bela Adormecida. Eu fazia a terceira fada, miolo de pão. E quando a gente fez a prova de figurino, foi tudo muito rápido, sabe? A gente experimentou. Eram uns figurinos bem antigos. Muito lindos, super conservados. Mas antigos, né? E aí a gente fez a prova super rápido ali. Fechou o corpete. Pá, coube, tá tudo certo, beleza. No dia do espetáculo, os figurinos chegaram. A gente foi vestir. E aí, não só eu, como mais duas ou três amigas, reparamos que os nossos figurinos não tinham o frufru da calcinha. Sabe aquele frufruzinho que dá aquela tampada ali embaixo, na parte de baixo do colar? Então, o nosso não tinha, porque era um figurino muito antigo. Na época não se usava, não sei. Era só uma telinha. Gente, vocês não estão entendendo. A gente ia ficar com a calcinha, com a bunda de fora. E aí foi um desespero, porque, né? E assim, pra completar a plateia, não era uma plateia, não era um teatro que a gente ia dançar, teatro normal, sabe? Era um ginásio. Então, tinha a plateia praticamente 360. Tinha a gente na frente, atrás e um pouquinho nas laterais. Gente, sério, vocês não têm noção, noção da vergonha que foi. A minha sorte era que eu ia dançar de meia calça rosa e eu levei uma calcinha que era praticamente cor de pele, assim, sabe? E aí, quando eu coloquei com a meia por cima, ficou bem discreto. Mas teve uma amiga que tava com uma calcinha toda colorida de florzinha. E aí não teve muito como disfarçar, né? A gente teve que ir na cara e na coragem dançar com o bumbum aparecendo. Bumbum não, né? Mas com a calcinha aparecendo. E era a primeira vez na vida que a gente ia dançar solo. Então, com essa história fica aí esse mico pra vocês. E fica também um aviso, né? Sempre que forem dançar de figurino, calcinha, cor da pele, discreta. Que é pra não acontecer esse tipo de coisa. Vocês não passaram essa vergonha que eu passei, viu, gente? É isso. Um beijão. Sempre um prazer estar aqui no podcast da Lu. Beijo, Lu. Obrigada pelo convite mais uma vez. Beijo, galera. Se quiser me seguir, arroba Natácia Massarani. N-A-T-A-S-S-I-A-M-A. S-S-A-R-A-N-I. Só tem eu lá, não vai ter erro. Beijão. Gente, o figurino transparente... Ah, que agonia. Ela era a Flora. Ah, é? Só podia, né? A Flora das Winx era ela. Ela tava tão no personagem, Luiz. Ela tava tão no personagem que até a calcinha era de florzinha, entendeu? É, o pessoal quando entendeu, o pessoal não entendeu. Mas, cara, essa é uma situação que eu com certeza ou ia chorar ou ia desistir de dançar. Com certeza. Nossa, mas eu... Eu acho que se fosse a menina da calcinha de florzinha, eu ia pedir emprestada pra alguém a calcinha, alguém que não tava configurando transparente. Não sei, gente. É que às vezes... Às vezes ela pediu e não tinha, né? Ninguém que pudesse emprestar, mas... Ai, que denso. Cara, imagina a vergonha. E o balé tem que manter uma pose pra dançar com vergonha. Não, é péssimo. É triste. O corpo... O corpo começa a ficar assim. Não, e dançar desconfortável, né? Às vezes é um figurino que tu sabe que não tá vestindo bem, que tem medo que caia, né? Agora dançar com a calcinha de fora. E não, e na idade delas ainda, acho que hoje, eu até não ia ficar tão... Não ia ligar, sabe? Não ia ser assim... Claro que ia ser horrível, né? Não tô... Ai, eu quero dançar... Já ia pensar assim, vai dar um vídeo legal. Vai dar um vídeo engraçado. É, entendeu? Vai virar conteúdo. Mas nessa idade, tipo, adolescente, assim, tudo é um surto na nossa vida, né? Tudo é um acontecimento, assim, o fim do mundo. Então, eu não sei o que eu ia fazer. Bora lá. O próximo áudio é da Madu. Ela participou do episódio sobre balé e pilates, tá? Vamos ouvir aqui o áudio dela. Oi, gente. Eu sou a Madu Campos e vim aqui contar uma situação que eu tenho certeza que todos nós bailarinos já passamos. Bom, sabe quando você tá naquela festa ou em qualquer lugar e alguém chega e fala Ah, você é bailarina? Abre aquela perna lá pra mim que nem espaguete. Gente, meu Deus do céu, né? Primeiramente, espaguete. E, segundamente, gente, eu tô em uma festa. Eu quero me divertir, né? Já tô todo dia trabalhando, todo dia ensaiando, todo dia fazendo aula. Eu quero o quê? Ter o tempo de lazer. Mas e aí, gente? Me conta se vocês já passaram por isso. Mas eu tenho certeza que todo mundo já passou. Beijo, tchau. Ai, ai. Eu nunca passei por isso, mas eu sou bem amostrada com flexibilidade. Então, eu adoro que as pessoas vejam a perna, sabe? Eu acho que eu mostraria. É porque o meu problema é ficar de cara grande. Porque meu flex, ele nunca tá no mesmo nível, sabe? Depende de dia, no momento. Sim, depende. Às vezes ele pode não estar no lugar. Ele pode não estar lá zerado. Mas se eu tiver zerado, se eu tiver certeza, eu não vou perder a oportunidade de mostrar que eu tenho. Não, mas é... A perna aqui, ó. Tem momentos. Tem momentos e momentos. Depende da pessoa que pede, assim. Se é um estranho, uma pessoa aleatória. Nossa, tô fazendo balé, fazendo negócio. Aí eu fico com raiva. Fico assim, amada. Agora, se eu tô com minhas amigas, assim, ah, faz um negócio. Aí eu faço, entendeu? Depende, depende. Cara, você falou que ela participou do episódio de Pilates. Eu tenho uma história com Pilates. Muito trástica. Eu fiz Pilates durante dois anos, né? E eu era o aluno que via Pilates. É, que na época eu só via vídeo de Pilates no meu Instagram, né? E eu salvava todos os vídeos de flex. Porque eu amava, né? Na época eu não fazia balé ainda. Não tinha feito nada. Eu salvava todos. Eu falava, professora, quero fazer isso aqui, ó. Aí ela, assim, é muito difícil. Eu falei, vamos! Botava a cabeça aqui no dia seguinte, ó. Eu, assim, ó. Travado, mas eu ia. Eu amava. Aí teve um exercício aleatório pra quem fez. O nome dele é Cavalo, né? O nome é até assim. Peguei a foto aqui pra vocês verem. Esse aqui, calma, deixa eu ver. Não sei se vai dar pra ver. Aqui, meus amigos. Esse aqui... Eu vou estar na câmera. Eu fiz essa pose aqui. Meu Deus! Que era pra alongar no final da aula. Só que aí, o que aconteceu? A perna não tava presa aqui, não. A gente ficava fazendo um U, assim. Um corpo. Só que eu... Sei lá o que que passou na minha cabeça. Eu tentei encostar a pontinha do dedo no chão. Eu escorreguei, meus amigos. Eu escorreguei. Eu caí pra frente. Eu sei... Deu de cara no chão. Que eu quase quebi o pescoço. Eu quase quebi o pescoço. Que horror, Luiz! Porque eu não tenho força no braço. Minha vida não se depender do meu braço. Eu morro. Eu não tenho força no braço. Eu não botei a mão assim. Eu sei que eu bati com a cabeça no chão. E meu corpo foi do lado. Só que do lado desse cavalo... Era uma sala pequena, né? E aí, eu fazia aula. Eu e mais quatro alunos, né? Só que aí, esse ficava no cantinho da parede. Aqui, né? Eu tava assim, aqui. E aqui tinha uma cama. Uma cama enorme. Que fazia exercícios pilates também. Quando eu caí com a cabeça aqui, meu corpo veio pro lado. Minha filha, eu encaixei certinho. No espacinho minúsculo que tinha. O professor ficou desesperado. Porque eu caí de nota de lixo também. Ai, meu Deus! A senhorinha e o professor me olhando assim, ó. Você tá bem? Porque minha perna só viu minha perna fazendo assim, ó. A minha perna e eu... Tô bem. Tu desmaiou? Não! Eu fiquei acordada. Lógico que eu caí, eu voltei. Mas foi muito ruim. Muito engraçado. E muito triste. Porque eu falei que você podia ter morrido. Não, o que você sentiu que eu tivesse desmaiado? Ai, Luiz, que horror. Eu podia ter fingido desmaio, mano. Que perigo. Eu podia ter fingido demência. Fingi demência. Aí eu... Eu fui, eu morri. É fácil. Mas, gente, foi muito engraçado. Depois que isso passou. Mas, também, muito trágico. Porque eu fui embora pra casa, assim. Eu podia ter morrido fazendo essa besteira ridícula. Ela escorregou em cima do plástico. Foi triste. Ai, amigo. A gente inventa umas modas, às vezes, né? Que não dá pra entender. Cara, pra quê? Pra quê? Meu Deus. Ai, sério, Luiz. Só tu mesmo. Contribui pra minha história. Adorei. Maravilhosa a história. O próximo áudio... Ai, eu tô rindo da história ainda. O próximo áudio é da Carol. Do Insta Meia Ponta, tá? Ela mandou um áudio aqui. Ela participou do episódio de menstruação na dança. Vamos ver o que ela tem pra contar. Olha, eu tentei pensar em situações que bailarinas adultas também já passaram, né? E me veio duas coisas de apresentação. Escorregar na fita do linoleo. Quem nunca? Quase cair no palco. Pisar errado ali em falso. Principalmente na ponta, né? E ter só três minutos pra trocar de roupa no backstage. Quem nunca? Não é mesmo? Eu acho que é isso. Um beijo. Gente, a fita do linoleo tem um negócio. Luiz, já dança... Tu tem linoleo aí na tua casa, né? Eu tenho linoleo. Mas eu... Eu... Não escorreguei. Não, é... Porque eu já não tenho o ex. O linoleo, ele tem... Tu cola ele no chão com fita ou tu só bota ele? Não, eu fico abrindo e fechando ele. É, porque a fita do linoleo tem um negócio que escorrega, entendeu? Aí se tu pisa em cima da fita, tu escorrega. Principalmente de ponta, quando vai com a ponta, assim... Aí isso que ela fala é muito real no palco, assim, tu... De tu... Cara, pra quê? Quem inventou essa fita? Você não botou um antiderrapante em ela? Eu também não sei por que que é assim. Porque o linoleo serve pra não escorregar. Aí a fita... A fita escorrega. Aí tu tá lá na apresentação, tu pisa certinho na fita. Dá um escorregando, entendeu? Será que aconteceu comigo, com esse linoleo? Eu boto o tatame, né, embaixo dele. Porque o chão é muito duro, né? Sim, sim. O linoleo não tira o impacto do chão. Aí eu botei uma vez, achei que ficou super confortável. Eu faço sempre agora. Só que aí, esses dias eu tava fazendo um centro aqui nesse meu cubículo. Eu já tava na parede, só que acabou o tatame embaixo. Então eu tava no balance. Eu pisei entre o chão e o tatame, assim... Aí eu fiquei agarrado igual a galinha. Agarrado assim no chão. Pra poder não cair do balance. Que a gente faz o pé de freio, né? Aí fica assim, com o pé. Ai, com uma garra. Aí eu fiquei com a garra no chão pra não cair no meio do balance. Porque a minha alça é tão sofrida. Minha alça é tão sofrida. Eu já erro tanto. Aí um momentinho que eu tô assim, brilhando, eu vou cair. Meu Deus. Voltei a agarrar. Não, sério. Sério. Ai, que situação. Eu acho que eu conseguia trocar de roupa rápido, né? Segundo a história da cara. Ah, é? Eu acho que sim. Eu troco de roupa rápido. Até pra sair. Porque eu não tenho muito negócio, não. Eu só assim, vou e bota. Eu sou bem rápido. Eu acho que eu conseguiria. Mas provavelmente eu ia rasgar a roupa no meio do caminho. O problema é que às vezes não é só trocar roupa, né? Às vezes tem que trocar a sapatilha. Tem que trocar o acessório de cabeça. Tem que trocar. E daí tu já tá nervosa da coreografia. Já tá com a situação. Aí trocar o negócio. Ainda ela falou três minutos, três minutos até que é bastante. Tem vezes que é uma coreografia assim, ó. Tem variação de balé que é quarenta segundos. Aí tu tem essa coreografia pra trocar de roupa. Quarenta segundos pra trocar de roupa. E tem que trocar na frente de todo mundo. Não, e assim, tem vezes que tem que trocar o cabelo. Eu já tive que trocar o cabelo. Teve uma apresentação que eu começava de cabelo solto. E eu tinha que fazer o coque. O coque, sabe? Ninguém pensou que era mais fácil fazer o oposto. Então, não. Porque tu tá de coque, tu tá cheio de gel, né? No cabelo. Aí solta. Teria que lavar o cabelo, secar. Aí você tem que fazer o coque do... Pra ele ficar decente de cabelo solto, entendeu? Então, assim... Você tem que fazer o seu coque, porque você falou que é o coque do demônio. É, é o coque do demônio. Com esse fiapinho aqui. Sim. Porque aí você, na hora de dançar, você só... Solta o cabelo todo e foi. É, não. O seu cabelo, agora que você não tá podendo usar o gel, quando você tá girando, ele não tá soltando o coque mesmo sem gel? O coque, não. O coque, não. Mas esses fiapinho aqui que não prende, né? Que não chega, não. Ah, sempre. Fica aqui, né? Fica assim. Ah, é quando eu tô acostumado, né? Que você sempre fica horrorizado que eu tô fazendo aula com o cabelo assim. Mas é que o teu cabelo... O teu cabelo, o teu cabelo, ele fica no lugar, tipo, ele balança e volta pro lugar. O meu, não. Eu dou o giro, eu fico assim, ó. Eu fico assim, ó. Entendeu? Pelo que é verdade, né? Eu termino o exercício assim. O meu cabelo volta pro lugar. Eu não sei como. Que magia é essa que acontece? Eu acho que eu tô tão acostumada que eu sempre tive o cabelo assim, aí eu sempre boto ele aqui. Então ele fica. E mesmo quando ele sai um pouquinho, quando eu jogo assim, ele volta. O meu não tem isso. E é que eu tenho uns fiozinhos que são muito curtos, que eles não alcançam, né? Atrás da orelha. É, acontece. E vai grudando com o suor, gruda na minha cara. Porque eu sujo muito no rosto. O pessoal sempre fica horrorizado. Ele fala assim, gente, prende o cabelo. Você fala, não confunde. Não precisa. É porque realmente eu já tô acostumada. Não me incomoda. Não me incomoda. Aí eu, sim, fiquei de solto. Bom, o próximo áudio é da Maria Caco, que é da Ateliê Macaco, que tem o Insta Cobra Jurema e tudo. Ela participou também do episódio de Baby Class com a Yasmin, que a gente já ouviu o áudio da Yasmin e agora é o da Maria. Vamos lá. Vamos lá que o nosso tempo tá acabando. Oi, gente. Tudo bem? Eu sou a Maria Caco, idealizadora da Ateliê Macaco e também da página Cobra Jurema. Bom, eu tô vindo aqui em convite da Lu, primeiro pra agradecer esse espaço maravilhoso, super acolhedor, que é o podcast Balé na Real. Eu acho que foi uma iniciativa maravilhosa da Lu. De a gente falar sobre dança, mas falar da dança como ela realmente é, né? As nossas dores, as nossas lutas. Mas que de uma forma ou de outra a gente pode ser feliz trabalhando com ela. Bom, a Lu falou pra gente compartilhar uma história engraçada, né? Eu sou professora, né? Cora idealizadora do ateliê, eu sou professora. Tudo nasceu, na verdade, porque eu sou professora de balé. E hoje eu queria compartilhar uma história das minhas adolescentes, aquelas terríveis. Um beijo pra elas, inclusive, se elas escutarem. Bianca, Maju e Luísa, Chacol e Monique. Meninas muito especiais que vão morar pra sempre no meu coração. Eu tava dando aula, né? A gente dava aula, eu dava aula de grades da Royal, aqui em Campinas. Eu sou do interior de São Paulo, Campinas. E a gente tava num clima super tenso, né? Porque tava chegando muito perto o exame. E as minhas estavam super estressadas. E nesse dia, a Chacol e a Bianca, elas já estavam na puberdade, né? Ai, eu que idosa falando puberdade, Jesus amado. Bom, mas enfim, gente. Elas estavam entrando na adolescência, né? Estavam lá ali, presinha adolescente, né? Com todas aquelas chatices que tem de idade. Elas estavam insuportáveis naquele dia. E eu fui lá, enchei minha garrafa de água junto com a Luísa. A gente tava conversando de um assunto totalmente aleatório a aula. E eu só escuto uma gritaria. Apareceu um bando de gato se pegando. Falei, gente, o que tá acontecendo? Daqui a pouco a Bianca aparece assim, toda vermelha. Com as costas todas arranhadas. Falei, o que aconteceu? Ela, a Chacol! Foi muito engraçado, gente. Vocês não tem noção. Aí ela, a Chacol! A Chacol! Ela me bateu! Eu não sei o que aconteceu. Até hoje, eu não sei o que aconteceu. Mas elas se pegaram, se arranharam inteiro. Então, você imagina, né? Essa minha aluna Bianca, ela era super loira. Branca, bem branca. E ela tava toda arranhada. As costas dela, toda arranhada. A Chacol chorando também, toda arranhada. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu aqui? E aí eu tive que dar um sermão. Gente, é muito difícil você ser professor nesses momentos, viu? Quem é professor vai concordar comigo, porque a sua vontade é rir da desgraça do seu aluno. Mas, né? Você tem que se manter lá. É super séria. Aí eu dei toda bronca. Conversei com as mães no final da aula. As mães falaram que iam conversar com elas. Mas isso é uma piada nossa. Até hoje, eu já não dou mais aula pra elas tem uns três anos. Mas não tem uma vez que a gente se fala que a gente não lembra desse caso. Bom, essa daí é uma das histórias, né? Que eu tenho pra compartilhar. Porque quem é professor, gente, sabe que a vida não é fácil. Mas é isso. Lu, muito, muito, muito obrigado por esse espaço maravilhoso. Eu espero que eu faça parte de alguma outra temporada. Porque eu amei fazer parte do podcast. De falar um pouco aí das minhas vivências, da minha história. E é isso, gente. Continuem escutando. Porque esse trabalho da Lu é maravilhoso. E vai longe. Lu, muito obrigada. Um beijo pra todo mundo. Ai, que fofa. Não, sério. Que... Que que é isso? Eu não tô se pegando no pau. Que que é isso? As alunas brigando. Eu amo. Movimenta a aula, galera. Eu amo que ela falou... Ela começou a falar assim... Ai, nesses momentos é muito difícil ser professora. Eu pensei assim... Ai, porque é uma situação complicada. Ela falou porque dá vontade de rir das alunas. Dá vontade de rir das alunas. Não, dá que dá muita vontade. A vontade que eu ia ter, eu acho que ia pegar a cabeça das duas e dar com elas na parede. Ai, você é igual a eu. Você é igual a eu. Eu fico assim, inconformado. Quando eu vejo pessoas, assim, adolescente e adulto fazendo merda igual criança, sabe? Porque criança me irrita. Mas quando você vê um adolescente e um adulto fazendo essas bebidas, essas baboseiras, é pior ainda. Porque eu falo assim... Vocês já são adultos, já são adolescentes, já são crianças. Para de fazer merda. Não, tu dá aula, tu dá aula, né? E sabe qual é a pior coisa? A gente fica assim... Eu não era assim. A gente fica assim. A gente perversou agora, eu tô nessa fase. A gente vê as pessoas fazendo merda e fala assim... Eu era assim. Eu não era assim, eu não fazia essas coisas. Não, que tenso. E é verdade. Mas você é igualzinha aí, dá vontade de socar a pessoa, porque você fica inconformado com a pessoa. Não, assim, ó. Que a idade tá fazendo uma... Tendo uma atitude desse tamanho. Não, pelo amor de Deus, sério. É difícil. É difícil de dar. E pior ainda quando você leva bronca. Porque o professor leva bronca, né? Quando o aluno faz merda, ele também leva bronca. Sim. É pior ainda. Não, é. Vamos pro próximo áudio, tá? Eu vou pegar aqui o áudio... Ai, meu Deus. Amigo, tem muito áudio. Tem muito áudio. Eu vou escolher um áudio curto, Luiz, pra tu não se atrasar pra tua aula e pra tu poder se despedir do pessoal. Vou pegar esse aqui da Babalé, que foi a... Ai, bom, que eu fiz os áudios dela. Que participou do episódio contigo, é. A Babalé participou do episódio com o Luiz, foi o segundo episódio dessa temporada sobre comparação entre bailarinos, né? Se comparar com os outros. E aí o Luiz vai ter que ir embora e eu vou terminar o episódio sozinha. Mas é porque é muito conteúdo, gente. Muito áudio, socorro. Eu não sabia que ia demorar tanto. Vai ser a parte 2. Vai ter a parte 2. Vai ser a parte 2. Vai ser o episódio de 2 horas aqui o negócio. Vai ser. Mas bora lá, então, pra tu não se atrasar pra tua aula, Luiz. O último áudio com o Luiz. Vamos lá. Oi, gente. Tudo bem? Eu sou a Bárbara Machado, da Babalé. Eu tenho 19 anos, sou bailarina, sou influencer. E, gente, eu vim contar pra vocês um acontecimento bem recente, de hoje ainda, da minha aula de balé. Que eu tenho certeza que já aconteceu com a maioria dos bailarinos que estão aqui ouvindo esse podcast. Gente, chegar no balé, abrir a bolsa, tirar o necessaire daqui, tirar a roupa de lá e não achar a sapatilha. Quem nunca, né, gente? Dá um desespero, não dá? Aconteceu comigo agora mesmo na aula, só que a gente sempre dá um jeitinho, né? E, gente, muito obrigada por estar ouvindo aqui. Obrigada, Lu, pelo convite, pela confiança de estar me convidando aqui pro podcast. Um beijo pra todos vocês. Gente, aconteceu comigo. O pior é quando a aula de ponta, e daí tu não erra a ponta. Porque essa sapatilha de meia ponta até dá pra improvisar, né? Tu pega emprestado. É. Ou tu faz de pé no chão, né? Fazer o quê? Mas a aula de ponta não tem o que fazer, né? Não tem. Como que tu vai achar alguém com uma ponta igual a sua? Não vai. É muito difícil. Não tem. A de meia ponta, se ficar maiorzinha, tá até lá. Mas dá pra fazer. Dá pra enganar. Cara, pior coisa. Eu tenho certeza que eu vou passar por isso quando for presencial. É, pior. Eu gosto de pegar e deixar todas as minhas coisas sempre na bolsa. Eu não tiro, sabe? Eu vou pro balé, volto do balé, não tiro as coisas na bolsa. Porque senão eu vou esquecer. Eu canso de esquecer coisa pra aula de balé. Quando eu tiro, principalmente assim, ai, tirei pra deixar a sapatilha eu tomando um ar. Sabe? Esqueci. Esqueci em casa. Não botei de volta, esqueci em casa. Por isso que nem pode tirar pra dar um ar, porque senão esquece. Ou então tem que ter duas. Uma pra quando você for tomar o ar, já tá a outra na bolsa. Sim. Sim. Meu Deus. Senão você vai esquecer. Certeza. Ai, cara. Eu não quero ir embora. Ai, amigo. Mas eu não quero também fazer você atrasar pra tua aula, tá? É aula de balé que tu tem agora? Ó, então. É agora, né? Não vai chegar atrasado pra aula. É outra coisa que todo mundo sempre passa. Chegar atrasado na aula, né? Eu vou chegar atrasado com certeza. Eu já tô na minha sala de balé, mas eu vou chegar atrasado. Amigo! É só tu literalmente fechar essa videochamada e abrir a outra. Eu não quero que chegue atrasado. Então vai embora daqui, Luiz. Se despede e vai pra tua aula. A Ju sabe. A Ju sabe. Semana retrasada. Ela falou, e aí, Luiz? Bora fazer aula? Eu falei, que aula? Luiz do céu. Eu esqueci. Não faz isso. Ai, eu tive que... Catei meu computador, vim correndo. Ai, ela. Na minha cara, assim. Amigo do céu. Não faz isso que eu sou professora. Eu, 15 minutos atrasado. 15. É que eu esqueci. Eu tava na rua. Cheguei atrasado na minha aula em casa. Meu Deus. Tá. Mas aí, ó. Fala tuas redes. Manda um beijo pro pessoal. Ai, gente. Foi maravilhoso estar aqui. Amei participar desse último episódio. Pra quem quiser me seguir lá no Instagram. Eu dou uma sumida, eu volto, eu sumo, eu volto. Mas é, eu danço com o Luiz. Só tem eu. De vez em quando tem uns rios lá. Legais, assim, engraçados. Eu acho que são legais. Muito divertidos. Eu amo os rios. De vez em quando tem colega com a Lu. Inclusive, a gente tem que terminar de gravar um. Estamos aí. Estamos pra fazer. Vai ser um trio. Mas aí, só eu e ela que tá atrasado. Ai, eu amo. Eu amo. E aí, é isso, gente. Até a próxima. Um beijo. Tchau. Beijo, amigo. Amigo, agora a gente continua sem o Luiz, gente. Mas a gente ainda tem muitos áudios pra ouvir. Então, bora lá. Beijo, amigo. Depois eu vou assistir o resto do podcast pra saber. Obrigada pela participação. O Luiz tá sempre aí, né, Luiz? Eu sou sempre aqui. Maravilhoso. Me ajudou muito. Tchau, gente. Beijo, Luiz. Bom, gente. O Luiz precisou ir, né? Mas eu vou continuar esse episódio. Esse aqui já tá bem cumprido. Mas eu não vejo muito sentido em dividir episódios de podcast em duas partes. Porque já é geralmente mais cumprido, né? Inclusive, eu tô diferente porque eu tive que fazer uma pausa pra almoço. Já era duas e meia quase da tarde. Eu ainda não tinha almoçado. Tava muito fome. Mas já voltei aqui. E vamos dar continuidade ao nosso próximo áudio. Que é do Levi. Que participou do episódio de Micos na dança. O que a gente fez com os áudios da audiência. Não o último que eu fiz sozinha. Mas teve um que eu fiz com ele. Que também foi super divertido. Vamos ver o que o Levi tem a nos dizer. Eu, no meu tempo mundanos. Como diria André Surac. Eu estava em uns períodos, às vezes, muito corridos. Assim, né? Não vou dizer o nome da escola. Senão eles vão ficar... Ai, tá vendo? Não sei o quê. E tinha uns ensaios de umas coreografias específicas. Que eu não conseguia me fazer presente muitas vezes. Então, tinha... Sempre tinha umas coreografias que era meio nas buchas, assim. Que ia pegando, né? E aquela coisa. Tipo, eu tava chegando perto do festival. Como é que eu vou fazer? Porque eu não sei a coreografia direito. Mas depois eu tô do meu jeito. Depois eu pego. Ai, eu tentava pegar com o pessoal. Faltando alguns minutos antes de chegar. Com a minha amiga. Ela me passava muito mais ou menos. Sendo que, com aquela aflição de já ser o ensaio geral. Eu não conseguia decorar direito, né? Porque eu não tinha tido todo o processo. Hoje, como professor, eu brigo. Eu faço o inferno da vida de todo mundo que faz isso. Mas, naquela época, não é que eu não queria. Porque estavam muito apertados os horários. Aí, a professora também já tinha enchido o meu saco. Mas eu tinha dado a minha palavra. Que até o ensaio geral ia estar tudo perfeito, lindo. Mas não estava. A sorte é que, dos quatro ensaios gerais que tiveram. Todos eles, eu ia meio que, tipo, dando um jeitinho. Um deles, a minha professora não tava. Outro, eu tive que faltar de novo. E o terceiro, tipo, eu consegui meio que enrolar. E nas partes que eu tinha mais dúvida. A professora não tava olhando. Mas era uma coisa que eu ia me safando de um jeito. Porque eu não sabia coreografia. E tinha horas que eu tava, tipo, quase na frente. Chegou-se o dia do festival. E eu ainda tentando, tipo, aqui e acolá. Pegava um trechinho com a minha amiga. Pegava o outro. No meu tempo, assim, tipo... 1900 bolinha não tinha. Olha que eu sou jovem ainda, tá? Pra deixar claro. Não tinha esse negócio de, ai, filma pra eu ver. Não tinha isso. A nossa câmera era pra filmar coisas. De, tipo, ai, quando ia com o Zemo. Pra praça e tudo. E quando era pra fazer depoimento de Orkut. Essas coisas. Não dava pra ficar filmando dancinha de coreografia. Ninguém sabia desse meu segredo interno. Que a verdade era que eu não sabia. Um detalhe é que a coreografia era de sapateado. Aconteceu isso uma vez com o sapateado. E aconteceu isso com o jazz. Mas com o sapateado, caralho. É muito mais difícil. Porque a sincronia é mais rápida. E o som tem que sair junto de todo mundo. Eu sei que eu ia, assim, tipo, vai no que Deus quiser. E chegou o dia, o momento de eu apresentar e eu não sabia. E chegou o momento que eu entrei no palco. A coreografia tinha um óculos escuro. E foi esse óculos que me salvou. De eu poder ficar dançando o tempo inteiro. Olhando pros lados. De rabo de olho pras pessoas. Enquanto eu não conseguia olhar de rabo de olho. Eu meio que disfarçava. Dando um sorriso. Fazendo um sambinha e tal. E até hoje eu tenho um pesadelo. Que isso acontece em todos os eventos da minha vida. Seja nas vésperas ou depois que acaba qualquer coisa. Eu tenho esse pesadelo de que eu não sei a coreografia. E que eu cheguei na hora, no dia, assim. Depois, isso nunca mais aconteceu. Eu sempre fui um bailarino muito aplicado. Mas, como diretor e coreógrafo que dança os próprios trabalhos. Isso sempre acontece. Porque não dá tempo de eu ensaiar. Por estar ensaiando os outros. A gente acha que sabe decorar. Mas a gente se engana. A gente não sabe. Gente, não seja o Levi. Levi, pior exemplo. Não seja essa pessoa que faz ensaio e que não decora. Coitado. Foi uma situação. Então, a parte, pelo que eu entendi, ele não fez mais isso. Mas, nossa. Fiquei impressionada que a professora te manteve na coreografia. Porque lá na minha escola não tem isso. Se tu não decorou. Se já passou ensaio. Passou ensaio. A pessoa falta. A pessoa não vai. A pessoa faz a tua coreografia. E nem é por escolha própria. É por escolha da professora, né. A Camila, ela fala, gente. Se faltou tantos ensaios. Se não sabe o que tá fazendo. Se não tá fazendo direito. Ou sai dessa parte. Ou, né. Ou sai da coreografia. Dependendo até. Porque, gente, é muito estressante, viu. Se tu ser a pessoa que vai em todos os ensaios. E sabe a coreografia. Tudo bem errar de vez em quando. Mas, nesse caso, né. Que ele falou que ele realmente não sabia o que ele tava fazendo. E pra vocês verem como é traumático. Ele lembra disso até hoje. Tem pesadelo com isso, viu. Não é traumático só pros coleguinhas que tem que ficar levando mijada por causa do colega que não decora. É traumático pra quem faz também. Porque eu desespero depois que ele passou no palco. Gente do céu. Difícil de te defender nessa, hein, Levi. Difícil de te defender, hein. Então, vamos lá, galerinha. Responsabilidade nas coreografias de vocês, viu. Bom, o próximo áudio é da Pade Gil. A Gil, ela participou do episódio que a gente falava sobre ter idade certa pra começar a dançar. E, né. Foi um episódio muito legal também. Todos os episódios foram legais, gente. Eu tô falando aqui. Ai, foi um episódio pra tocar todos. Episódios foram maravilhosos. E a Gil mandou aqui o áudio dela. Bora ouvir. Oiê, Giovana Martinelli ou Pade Gil por aqui. Pra esse episódio eu tenho uma história um pouco tensa. Mas hoje em dia ela é engraçada até. Sobre esquecer coreografia no palco, na hora da apresentação. No geral, se eu ensaio bem, né. Eu dificilmente esqueço alguma coisa no palco. Eu me lembro de ter poucas vezes tido um branco assim no palco de repente, sabe. Mas a minha primeira apresentação de uma coreografia de dança de salão. Na verdade, eu acho que foi uma das primeiras apresentações de dança da vida, inclusive. Eu tinha pouquíssimo tempo de aula. Eu e meu parceiro, a gente apresentou uma coreografia de tango. A gente mesmo que coreografou, né. A gente ensaiou por meses. Incansavelmente, né. Eu não aguentava mais ouvir a música, inclusive. Em todos os ensaios, tinha dado tudo certo. Eu não me lembro de a gente ter errado nada nos últimos ensaios. Mas aí no dia da apresentação, obviamente, alguma coisa deu errado, né. Na dança de salão, o parceiro que conduz a dama, né. A gente tem que deixar o cavaleiro conduzir a gente. E no meio da coreografia, na hora da apresentação, o meu parceiro foi me conduzindo para os últimos passos da coreografia. Ou seja, faltando um minuto ou mais até para acabar a dança, ele estava fazendo um dos últimos passos. E eu entrei em desespero na hora. Tipo, meu Deus, o que eu vou fazer? Se ele tem que me conduzir, eu tenho que me deixar levar, né. Foi daí que eu tive a brilhante ideia de ir sussurrando os passos para ele. Porque senão a gente ia acabar, ia fazer a pose antes da hora. E eu sei lá o que ia acontecer, né. Daí foi assim que eu consegui resolver esse problema. Lógico que eu fiquei muito nervosa, fiquei muito chateada, né. Porque a gente se preparou por muito tempo. E, assim, por ser uma das primeiras apresentações, podia ter sido um processo muito traumático, né. Mas acabou que depois a gente conversou, ficou tudo certo. Eu dancei várias vezes com esse meu parceiro depois, inclusive. E a gente nunca errou mais nada em nenhuma coreografia, né. Mas eu diria que foi uma lembrança, assim, que me perturbou por um tempo. Lu, obrigada pelo convite. Foi um prazer fazer parte dessa temporada. Gente, mais uma de dança de salão. Juro pra vocês. Não imaginava que ia ter, né, essa variedade de estilos de dança aqui. Mas outra que o partner, o parceiro, né, deu uma erradinha. Essa é um pouco diferente, né. A da Ju, ele errou. Ele errou o lado e ela teve que sair correndo atrás dele. E nessa da Ju, o moço simplesmente resolveu, né, esqueceu e resolveu improvisar. Improvisar não, né. Ele pulou metade, cortou um minuto de coreografia ali. Gente, imagina o desespero da pessoa ter que ficar sussurrando a coreografia. E não é só... Porque daí, assim, uma coisa é a gente já ter que pensar no que a gente tem que fazer. Aí tu tem que pensar no que o outro tem que fazer também. Tudo bem que a dança de salão, eles estavam fazendo as coisas juntos ali. Então, meio que, né, ela tinha que seguir ele. E ela também já sabia os passos que ele ia fazer. Porque ela tem que seguir ele, né. Mas, assim, tem que pensar por dois, né. Tem que pensar por dois. O desespero e o trauma me surpreendeu que... Que, enfim, óbvio, eles conversaram depois, superaram isso juntos. E depois lançaram várias vezes. Acho que o trauma foi tão grande que eles nunca mais erraram. Porque ela falou que depois eles acertaram tudo todas as vezes, né. Mas que esse tipo de coisa gera um trauma na gente, entendeu. E a gente não deixa isso acontecer de novo. Quando a gente fica com medo, né, que a história se repita. A gente não deixa o negócio acontecer de novo. Porque não quer passar por isso de novo, né. Que nem o negócio do Levi. Ele fica, tem pesadelo até hoje. Porque ele tem trauma, né. De passar isso na frente dos outros, no palco e tal. Ai, gente, que tenso. Mas é isso. Esquecer coreografia no palco, quem nunca, né. Não podemos julgar também. Bom, o próximo áudio é da Isabela, minha amiga. Que também participou do primeiro episódio dessa temporada. Enfim, esse foi o episódio que teve três convidados, né. A Isabela, a Ju e a Gomes. E a Isa é a última agora que a gente vai ouvir o áudio do primeiro episódio. Ainda tem muito mais áudio, gente. Calma aí. Oi, gente. Aqui é a Isa, mais conhecida como Slow, nos vlogs da Lu. E o que eu queria contar, que eu sinceramente acho que uma grande parte das bailarinas já passou. Travar a música ou pausar a música, não tocar a música, tocar a música errada na hora de subir no palco ou no solo de um festival. Pra mim já aconteceram todas essas opções de entrar, me posicionar e a música não começar. E daí tem aquele momento que tu pensa, será que eu saio? Será que eu fico e espero? E daí as pessoas na coxia cada um te dizem uma coisa diferente. E teve um outro festival que eu dançava uma coreografia de Paquita. E Paquita tem 900 solos. E eles não estavam achando a minha música, porque a gente levava em CD. E eles não estavam achando o meu CD. E daí uma das organizadoras do evento, uma professora, disse. Eu sei que coreografia é tua e eu tenho essa música, eu vou colocar. Deu? Tá bom. Entrei, me posicionei. E era a música de outro solo do Paquita. E daí uma Isabela parada no meio do palco, dá a meia volta, continua sorrindo, sai. E isso tudo sempre aumentando o nervosismo, né? Dancei ele várias vezes durante a minha vida. Foi uma vez que eu fui me apresentar e a música começou a tocar. E uma última situação também com esse solo do Paquita, que já deu muito o que falar. Até porque eu dancei ele várias vezes durante a minha vida. Foi uma vez que eu fui me apresentar. E a música começou a tocar, só que ela tava muito baixa. Mas assim, muito baixa. Que eu mais cantava ela na minha cabeça do que de fato escutava. Só que eu achava que a plateia tava escutando a música. E depois eu fui descobrir que na verdade a plateia achava que eu tava escutando a música. Porque eu segui dançando, mesmo praticamente não escutando a tal da música. E a plateia achou que eu tava escutando. E ah, que legal que ela continuou, ok? E depois a gente descobriu que ninguém tinha escutado música nenhuma. Depois eles até me convidaram pra dançar de novo agora com música de verdade. Mas enfim, tem muita história pra colecionar, né? Então quero escutar as histórias de todo mundo aqui nesse último episódio da temporada. E um beijo, foi muito bom escutar todos esses episódios. Até mais. Gente, não, né? A Isabela já dançou esse solo 500 mil vezes. Pra cada vez que ela dançou, tem uma história diferente. Mas essa coisa de problemas com música... Não, sério. Quem nunca? Tanto em apresentação quanto em aula, né? Em aula, quando a gente usava CD. Que agora tem Spotify, tem pendrive, enfim. Mas quando usava CD, toda hora tava a música, toda hora, não sei o que. Sempre tinha uma coisa acontecendo assim. Mas no palco já me aconteceu também de errarem minha música. E de errarem, assim, várias vezes seguidas. Assim, no mesmo dia, sabe? Tipo, eu ia lá, preparava, tocava uma música errada. Daí ela saía. Aí começava a tocar outra música. Daí começava a tocar a música errada. Aí quando começou a tocar a minha música certa, que eu comecei, parou no meio. Porque eles achavam que tava tocando a música errada. Então assim, é desesperador. Quando toca a música errada, ah, tocou uma vez. Tipo, chega a dar aquele choque, assim, sabe? Porque tu já tá nervosa. Tu tá com o negócio ali. Aí dá um negocinho errado. Tu já entra meio desestabilizada pra dançar, né? Ainda mais em festival, em competição. Que a gente já tá mais nervosa ainda. Porque quer uma competição, né? Tu quer se sair bem, tu quer, enfim. Acaba dando uma balada ali no psicológico, né? Gente, vamos combinar. Mas nada que a gente não possa contornar. Essa aí da música baixinha aí, eu lembro desse dia da Isabela que ela dançou. Gente, não dava pra escutar a música. Dava pra ouvir que a música tava tocando. Mas não parecia que tava tocando naquele lugar, sabe? Então, assim, tava a Isabela dançando e, tipo, só um... Bem baixinho do fundo. E... E é isso, assim. Problemas... Como é que é? Problemas técnicos. Problemas técnicos. Sempre rola. Sempre rola. O próximo áudio é da Jupontes. Ela participou do primeiro episódio de Micos que teve aqui. Eu não lembro agora qual foi o número do episódio. Mas tava ela e a Gabi Bacaicoa, tá? E a gente contou os nossos Micos. Foi a primeira versão do episódio de Micos que a gente fez aqui. Vamos ver o que ela tenta falar. Meu, eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Acho que muita gente já sabe do meu Instagram. Só que é uma história que eu vou levar sempre pra minha vida, né? Porque, literalmente, a vida é de altos e baixos. Eu mesmo fiquei no baixo, né? Porque eu caí dançando. Aí você fala assim, ah, você caiu uma vez? Não, eu caí várias vezes. Na verdade, tudo começou quando eu tava ensaiando uma variação pra quinta. Foi uma variação muito desafiadora pra mim. Porque eu fazia um manejo, um giro e manejo. E depois desse círculo eu já vinha numa diagonal só de pirueta de quinta. Meu, eu, na época, né? Eu soltava as costas. Eu não tinha essa consciência de não soltar as costas. E nessa eu fazia duas de quinta simples. E a última, que era que eu ia pro chão pra encerrar no chão, numa pose final, eu tentava dupla. Só que essa minha dupla eu ia pra trás porque eu soltava as minhas costas. E daí nunca dava em ensaio. Tipo, dava, mas era que ele dava bem ramelento. Aí eu fui dançar. O que ajudou, não vou falar que meio ajudou, mas ajudou a queda. O palco tinha um buraco. E bem na minha roda de manejo, eu passei por esse buraco. Ele tava demarcado, só que eu só vi o X quando eu estava no palco. E quando eu tava fazendo a minha roda de manejo. Não dava pra desviar. Na hora eu nem pensei em desviar. Aí eu fiz, aí eu passei pelo buraco, só fiquei meio instável, né? Meio que meu corpo soltou porque eu tava em cima de um buraco. E eu fui começar a diagonal. Nessa que eu fui começar a diagonal, eu falei, vai sair duas e vai sair. Na hora que eu fui girar duas, saiu duas. Mas duas indo pro chão. Eu tentei terminar. Quando eu terminei, meu corpo tava muito pra trás. Então eu, pum, eu caí de bunda. Aí, na hora, eu já levantei que nem uma doida, assim. Olhei e agradeci. Só que quando eu entrei na coxia, tava todo mundo da minha escola, assim. Tipo, Júlia, você tá bem? Júlia, você tá bem? Aí eu olhei, gente, eu tô bem. Mas foi tão em cima o povo, assim. Tipo, você tá bem? Eu comecei a chorar. Eu pareci uma criança chorando. E eu chorava muito. Só que aí, não foi só essa história que eu tenho que contar pra vocês. Essa foi a minha primeira queda. Porque depois aí, eu comecei a cair. Eu era pior que chuva. Gente, de verdade, eu era pior que chuva. Porque toda vez que eu ia ensaiar, esse bendito giro, eu tava caindo. Que eu aprendi a cair de ladinho, gente. Se for cair, cai de ladinho. Pra não bater o ovo. A bunda, sabe? O joelho. Tem que cair de ladinho pra bater a coxa. Aqui o glúteo, sabe? E daí, depois disso, eu ensaiava, eu caía. Eu tentava fazer uma pirueta que não era essa. E eu caía. Aí, foi um cocô, né? Porque tudo eu caía. Tanto que eu fui até gravar pra Joinville, nessa mesma época. E era a mesma variação. Só que ao invés de cair no final, eu caí no meio dela. Por quê? A doida não viu que tinha uma fita de linoleo. Eu não vi que tinha fita. E eu fui fazer um pique em cima dessa fita. Eu caí de lado. Mas foi um barulho tão grande que eu bati assim. Aí o povo, Julia! Aí eu só fiz o joinha. Tipo assim, tô bem. Mas, gente. Isso foi um auge da minha queda. Aí hoje eu faço todo o trabalho de fortalecimento. Mas eu caía tanto. Que nesse mesmo ano, por eu cair bastante, eu fui a rainha de copas no espetáculo do meu estúdio, né? A rainha de copas, no repertório da Alice no País das Maravilhas, ela é bem cômica, né? Ela cai, os guardas pegam ela, enfim. Só que eu não tinha guardas. Eu tinha só o coelho. Então, eu fiz uma coreografia que tinha uma queda. As pessoas achavam que era realmente coreografia. Só que antes dessa queda proposital coreografada, quando eu fui entrar no palco, essa parte ele escorregou também. E eu caí de bunda. Só que na hora que eu caí, eu fiz uma cara tipo rainha de copas, que eu já tava com uma cara assim. E eu continuei. Quem não sabia coreografia, achou que era da coreografia igual a outra queda que tinha no final da coreografia. Só que não era. Então, quem realmente sabia coreografia, falou, Julia! Mas por quê? A chonga esqueceu de colocar o corinho na ponta da sapatilha. Esqueceu de molhar a ponta da sapatilha. E eu fui. Foram esses os momentos, assim, de queda. Em palco. Foram esses três. Eu acho que o meu problema é vestido vermelho. Porque, cara, eu só caio de vestido vermelho. E daí nessa também teve algumas quedas em salas de aula. Só que tem muitas que vão ficar pra memória, cara. Tem algumas que eu até tava gravando, porque eu realmente queria ver o que eu tava errando. Por isso que eu dei uns vídeos das minhas quedas. Só que tem umas. E foi uma queda bem da cagada. Parecia bosta de pombo. De verdade, gente. Eu preciso muito mandar pro Faustão. Eu preciso muito fazer uma collab com a Karol Conká. Já que pra tombar, tomei. Gente, eu preciso muito. Eu preciso... Eu sempre tô revivendo essas quedas. Porque pra mim é, tipo, um momento marcante. Eu caí e levantei. Bosta caiu e levantou. Literalmente é isso. Gente, a Jupontes é maravilhosa. Se vocês não seguem ela ainda, vão me seguir. Ela tem vários reels mostrando as quedas dela no palco. E nesse episódio que a gente teve de micos, a Jupontes compartilhou várias dessas quedas que ela teve. Não foram só essas. Ela contou as histórias completas e tudo. Mas cair no palco é o tipo de coisa, que nem a gente já falou antes, que se tu aí ainda não passou, tu vai passar. Eu ainda tô esperando a minha vez. Porque é uma coisa que acontece com todo mundo, gente. Da, né, cair de bunda, cair de cara, cair de... Enfim, cair. Né, todo mundo já aconteceu isso com o Baila aí, pelo menos uma vez na vida. Se não aconteceu, ainda vai acontecer. Eu tô só esperando o momento que eu vou cair, porque, olha, eu acho que tá chegando, viu? Mas, ah... Aí outra coisa que ela falou, fita de linório. Que nem a Karol, da meia ponta, comentou lá mais cedo. Que fita de linório escorrega, viu? Como escorrega, gente? O Pontes aí caiu por causa da fita do linole. Tu vê, né? Enfim, acho que o Pontes é a rainha da queda, né? Tá sempre se... Se mangaladeando. Sei lá que palavra que... Se caindo por aí, né? Agora, acho que ela falou que deu uma melhorada. Mas tem muito vídeo dela no Instagram, dela caindo, gente. Coitada, é engraçado. Eu já caí em aula, isso sim. Várias vezes. Tem até vídeo no canal, tipo, de vlog que aconteceu. Enfim. Cair em aula é super normal, né? Porque em aula, meio que... Sei lá, se tu já faz uma pirueta simples, tu vai tentar fazer uma pirueta dupla. Se tu faz uma pirueta dupla, tu vai tentar fazer uma pirueta tripla. É o momento da gente se arriscar, né? Então é o momento que a gente tá mais vulnerável ali. É o erro. Então, no palco, a gente às vezes já tem mais cautela. Às vezes, no palco, tu cai, assim, se tu escorregou. Se tu virou o pé, que nem ela falou, tinha um buraco no palco, né? Mas não é... Tu não cai porque tu tá tentando uma coisa muito diferente, né? Na aula a gente tem essa coisa de tentar fazer mais, né? E tudo. Aí acaba tendo mais queda em aula mesmo. Mas essa... A minha favorita é essa da Rainha de Copas. Que ela tinha que cair e ela caiu ainda uma vez a mais, entendeu? Porque a vez que ela tinha que cair, a caída coreografada, não foi o suficiente pra ela ainda, entendeu? Ela teve que cair uma vez a mais. Eu amei. Gente, o próximo áudio é da Mabalé. Ela participou de um episódio que era sobre sapatilha de pontas, fit, né? Tudo que a Má sempre fala nas redes sociais dela. Vamos ouvir aqui o que ela mandou. Oi, Lu. Oi, pessoal. Tô vindo aqui pra agradecer. Tô muito feliz de ter participado dessa temporada. Convidada aí pela Lu. A gente falou um pouco sobre fit, um pouco sobre o meu trabalho. Foi muito bacana o nosso bate-papo. Tô muito feliz pra contar um pouco sobre situações que todo bailarino já passou. Deixa eu ver. Como o nosso assunto foi fitting, sapatilha de ponta, eu sempre recomendo no meu fitting a bailarina aprender a costurar a sapatilha. Porque sempre no final elas viram pra mim... A mãe vira pra mim e fala. Você costura, né? Na sua loja. Você não pode costurar pra mim, não? Elas querem me pagar pra eu costurar pra filha delas. Só que eu acho até assim... Tá enrolado? Quer pagar alguém? Ok. Mas é importante a bailarina aprender a costurar. Porque eu já passei por uma situação muito complicada. Em pleno ensaio geral, a minha sapatilha estourou a costura. Toda. Toda da sapatilha de ponta. E aí eu fiquei assim... Meu Deus, cadê a minha mãe? Porque ela que costurava pra mim e eu fiquei super na mão. Enfim... E a minha sorte foi que uma amiga minha conseguiu... Tinha um kitzinho e ela é mais velha. Na época as minhas amigas também não sabiam quebrar esse galho. E aí ela conseguiu fazer pra mim e me salvou. Mas é uma situação traumatizante. E eu sempre passo pros meninos. Aprenda a costurar. Bom, é isso. Obrigada, gente. Um beijo grande, Lu. Gente, pena que o Luiz já foi embora. Porque essa aí é pra ele, ó. Luiz, aprenda a costurar. Porque tanto bailarino quanto bailarina sempre dá um errinho. Principalmente em dia de apresentação, gente. Dia de apresentação. Vai botar o figurino, tá mais folgado. Tem que apertar. Tu vai botar a sapatilha, arrebenta uma fita. Que nem a Má falou ali no ensaio geral dela. Arrebentou a sapatilha, estourou a sapatilha. Gente, sempre tem um negócio assim naquele momento que não dá pra ter, né? E mais, eu digo mais. Não só saiba costurar, mas carregue o seu kit de costura. Eu confesso que pras aulas, assim, eu não carrego. Mas sempre que eu vou pra apresentação, pra curso de férias, festival, eu sempre levo o meu kit de costura. Porque não tem como, gente. Isso dá alguma cagada. E assim, sempre tem gente que não leva, né? Amiga que não leva, colega que não leva. Não leva. Então, ou tu vai ser a pessoa que precisa do kit de costura e daí tu tem o teu kit de costura. Ou tu vai ser a pessoa que vai ter que emprestar o kit de costura pra alguém. Que alguém com certeza vai precisar, gente. Sempre tem essa situação. A situação, sério. Muito bom. E é isso. E a gente não é saber costurar, ser profissional, saber fazer figurino, saber fazer... É saber dar um pontinho, entendeu? Sabe dar um pontinho ali pra se salvar caso aconteça alguma coisa dessas. Só isso aí já é o suficiente. Gente, agora a gente vai pro áudio da Mari Maçoneto. A Mari, ela participou do episódio de balé e musculação. Ela é bailarina e ela faz musculação. Enfim, bora que eu ouvi o áudio dela. Tá bom, o áudio dela, né? Só vai história maravilhosa. Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Mari Maçoneto. Eu participei da primeira temporada do podcast Balena Real junto com a Alucorte. E hoje eu vim compartilhar uma história com vocês. Pra quem não sabe, eu sou bailarina e também professora. Só que no começo, como professora, sim, não foi muito fácil. É... Eu comecei pegando uma turma de baby. A turma, ela era bem tranquilinha. Tinha três ou quatro meninas que eram bem tranquilas. Então, nas primeiras aulas, ocorreram tudo bem. Só que aí teve um dia que foi uma aluna que já era da escola, mas ela ainda não tinha aparecido. E foi uma aluna experimental que estava junto com a mãe. Que a mãe queria assistir a aula e tudo mais. Estávamos lá, na sala de aula, fazendo os exercícios em roda, no chão, tudo mais. De repente, a menina começou a implicar com a sapatilha. A menina que já era da escola, né? Falando que a sapatilha estava apertada, que a sapatilha estava machucando ela, tudo mais. Cheguei pra ela e falei assim, deixa eu ver como que tá. E aí, eu passei o dedo, vi que não estava apertada, que não estava machucando, tentei conversar com ela. Falei, não, vamos ficar de sapatilha. Olha as amigas bailarinas, estão todas de sapatilha. Vamos ficar, tal, 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 pra você ficar bonita. Aí, ela ficou com a sapatilha. Aí, passou um tempo, ela começou de novo. Tia, quero tirar a sapatilha. E aí, ela já tirava. Aí, ela tirava a sapatilha. E aí, como a mãe estava na sala, eu tentava, assim, deixar ela bonitinha, de bailarina. A mãe da outra aluna, né? Não era a mãe dela. Ia lá, falou assim, não, vamos ficar de sapatilha, né? Pra todas as bailarinas ficarem bonitas. Ó, coloca aqui, não tá te machucando, a tia tá vendo. É só você esquecer, vamos fazer aula, vamos brincar de tal coisa. Aí, eu começava a brincadeira, ela esquecia. Aí, do nada, essa menina começou. Assim, ela já era muito agitada, né? E aí, ela realmente encanou com esse negócio da sapatilha. Ela sentou no chão e começou a fazer um escândalo. Que ela tava com a sapatilha, que a sapatilha tava machucando, gritando, tirando a sapatilha, chorando. E aí, meu Deus, o que eu faço agora, né? Não sabia o que eu fazia, eu fui lá cuidar de ela. Comecei a conversar com ela, comecei a conversar pra tentar acalmar ela. De repente, na hora que eu olho pra trás, a sala tava uma zona. A menina nova tava pendurada na barra. Uma tava correndo atrás da outra. Uma coisa assim, de louco. Eu lembro que naquela hora que eu tava assim, mexendo na sapatilha dela, eu olhei pra cima e vi a sala naquela assim. Naquela loucura, eu fiquei paralisada. Eu não sabia o que fazer. Aí eu peguei, tipo, pra tentar sair daquela situação, né? Eu falei assim, vamos todo mundo escolher uma música livre pra gente dançar agora. Pode ser? Aí elas, é, pode ser. Ainda era na época da Frozen, né? Coloquei a Frozen, elas começaram a dançar. E aí eu fiquei, meu Deus, foi a solução que eu achei pra sair daquele caos. Mas acabou tudo bem. Na verdade, na verdade, não acabou tudo bem. Porque até hoje eu tenho traumas de Baby, que eu até troquei essa turma. Porque eu fiquei realmente com muito medo. E aí eu troquei essa turma, peguei uma turma um pouquinho mais velha. E outra professora da escola que já tinha experiência com Baby pegou essa turma. E aí eu comecei a fazer estágio junto com ela nessa turma. Pra mim, aprender a lidar com essas situações, né? Então aí fica uma dica também muito importante pra você que quer começar a dar aula. Faça primeiro muito estágio. Acompanhe, porque as situações na sala de aula são muito diversas. E a gente precisa saber lidar com essas situações. Então quando a gente faz um estágio, quando a gente acompanha o professor. A gente vê como ele se comporta, como ele faz. E assim, eu aprendi muito com isso. E não pensem que dar aula de Baby é a mais fácil, viu? Pra mim é mil vezes mais difícil. Então se você vai começar, recomendo até você não começar com uma turma de Baby. Só se você realmente tiver muito, muito... É, muito... Como que fala? Esqueci. É, muito... Muita experiência ou o dom mesmo de lidar ali com as crianças. Se não, começa com uma turma mais... Um pouquinho mais velha pra você aprender a lidar com as situações. Depois vai pra um Baby. Então é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Gente, que situação. Baby é muito difícil. Quem aí ouviu o episódio de... Não seja uma professora de Baby Class. Inclusive, que era esse o nome do episódio. Que fui eu, a Maria Caco e a Yasmin. A gente falando sobre isso. É cada situação que elas contam, gente. Que daria, tipo assim, uma temporada inteira só disso, entendeu? Só das histórias delas. E aí chegou a Maria aí contando mais essa daí. Porque assim, as crianças... Tu olha um segundo pro outro lado. Tu virou... Ah, sei lá, tá um caos. Só falta as crianças estarem tacando fogo. Arrancando a parede. Sei lá, entendeu? Acontece mesmo. Eu que nem ela, assim. Eu não dou aula de Baby. Já dei. Já ajudei. Já fiz estágio em aula de Baby. Mas assim, atualmente... Não dou. Porque eu acho muito difícil, gente. As pessoas acham, né? Ah, aula de criança é tranquilo. Ah, é só tu amar. A criança é só amor. Se tu amar a criança. Se tu tiver paciência. Fazer brincadeira. Gente, não é assim que funciona. Criança é muito difícil. Tem toda uma outra forma de olhar, né? De lidar. De saber lidar. Enfim. Mari Guerreira, hein? E que bom que ela conseguiu trocar de turma. Imagina se ela tivesse que ter ficado nessa turma assim. Maluca. Maluca não a Mari, né? No caso, a turma. Sério, Mari. Guerreira, hein? Parabéns, Silva. É cada coisa que professor de dança passa. Não só de dança, né? É professor no geral. Eu juro que a gente já está chegando no fim dos áudios, tá? Agora nós temos o áudio da Bárbara Borges, que é do Toda Bailarina Blog. Ela participou do mesmo episódio que a Gil, do Padê Gil. E bora que ouve o áudio dela. Oi, gente. Aqui é a Bárbara Borges, do Toda Bailarina Blog. E eu quero, primeiramente, agradecer a Lu pelo convite para participar dessa primeira temporada do Balanar Real. Foi realmente muito divertido. E eu espero que essa troca possa fazer a diferença na vida de muitos balarinhos. E vim também contar a minha situação, que eu acho que é uma situação que todo balarinho já passou. Se não passou, vai passar. Eu lembro que era um dos meus primeiros espetáculos de dança. E nesse espetáculo eu representava aquele filme super famoso, que é uma trend, basicamente. Assim, quem não assistiu tem que assistir. Se ela dança, eu danço. E, basicamente, na minha primeira coreografia, a gente dançava com um figurino que era, tipo, mais hip-hop. Então, a gente estava de calça jeans, camiseta, tênis. E, basicamente, a gente tinha uma música para fazer a troca de roupa por um figurino completamente diferente. Que era um vestidinho mais fluido, tem uma base de, como se fosse um colando, né? Então, era completamente diferente. E eu lembro que eu tive que deixar o meu figurino atrás do palco, porque não dava tempo de chegar no camarim para trocar de roupa. E aí, quando eu saí da primeira coreografia, eu tive que pedir ajuda para duas amigas. Era, tipo, foi desesperadora. Gente tirando meu tênis, a outra tirando minha blusa. Aí, a outra, tipo, me ajudando a enfiar o pé dentro do figurino, do segundo figurino. Aí, a outra pegando a sapatilha e enfiando no meu pé. E eu tentando ajeitar meu cabelo. Foi muito louco. E eu lembro que era, tipo, menos de três minutos. Então, realmente, não dava para trocar de roupa em outro lugar, tem se ali mesmo. E a gente foi tão da flash, tão da flash, que eu consegui estar pronta na coxia. Para entrar, antes da coreografia, que era anterior à nossa, a acabar. Então, assim, foi top. Assim, se você não passou por isso, eu tenho certeza que você vai passar. Porque ter que trocar figurino da flash é quase uma transição no mundo da dança. Então, é isso. Um beijo. E eu espero vocês, seja na segunda temporada ou em outras trocas. Um beijo. E até a próxima. Gente, eu amo que as situações acabam se repetindo. Porque essas são situações que realmente todo bailarino passa. E quem não passou, vai passar. A Carol da Meia Ponta falou dessa troca de figurino rápida. E agora a Bárbara trouxe a história dela. Não, e a melhor coisa é isso. Que a gente se une, né? Bailarino lá na coxia. Todo mundo se ajuda, todo mundo se une. Quando alguém tem que trocar de roupa rápido, a gente já combina, assim. Gente, vou ter uma coreografia pra trocar de roupa. Tenho que trocar coroa. Fulana, tu pode me ajudar. Enquanto eu vou tirando a sapatilha, tu vai trocando a minha coroa. Daí a outra fecha o figurino. Daí a outra faz isso. Que nem ela falou. A outra coloca o pé do tênis. A outra tira a sapatilha. A outra faz não sei o quê. E daí tu vai aqui, ó. E vem um monte de gente na tua volta. Vai fazer assim. Pra dar tempo. E funciona, viu? Funciona. E é bem isso que ela falou. É praticamente uma transição no mundo da dança, entendeu? Se tu ainda não passou por isso, tu vai passar com certeza. Espetáculo, assim, que tem mais de uma coreografia. Sempre vai ter a situação. E é isso, gente. Às vezes até... Eu vou confessar pra vocês. É um pouco desesperador quando é pouco tempo pra trocar o figurino. Mas às vezes até é melhor. Tipo, tu já sai de uma coreografia, se troca e já vai pra outra. Do que ficar aquele tempão esperando. Que aí tu fica mais nervosa ainda, sabe? Quando é diretaço, assim. Tipo, não dá nem tempo de tu pensar, sabe? Sai de uma, vai pra outra. Sai de uma, vai pra outra. Sai de uma, vai pra outra. Sabe? Já vai que nem arrancar a band-aid. Mas muito bom. Sério, adorei. Gente, eu acho que esse aqui é um dos últimos áudios. É da Tamiris Reis. Que ela participou do mesmo episódio da Mari Maçoneto. Que é o de musculação. A Tamiris, ela é personal. E bailarina. E educadora física, né? Vamos ouvir aqui o áudio dela. Oiê, meu povo. Tudo bem? Aqui é a Tamiris Reis, personal. Vou contar um dos casos que com certeza muita gente já passou. Não sei vocês. Mas sempre que a gente se arrumava, né? Pra ir pro espetáculo e tudo mais. A gente separava gel. A gente separava cotonete. E coloca o figurinho no saquinho. E arruma a mala. E que não sei o quê. E aí você fica que nem uma barata tonta, né? Dentro de casa. Ai, se eu esquecer, não sei o quê. Se eu esquecer, não sei o quê. Se eu esquecer, não sei o quê. Aí você vai. Pega as suas coisas. Chega no teatro. Aí a sua professora vira e fala assim. Gente, todo mundo tirou o esmalte? Aí você olha pra sua unha. Aí você tá com aquele esmalte de florzinha. Cheio de glitter. E aí bate aquele desespero. Porque geralmente, não sei com vocês, né? Mas no teatro que eu dançava, não tinha perfumaria tão perto, né? E eu era pequena também. Então, tipo, como que você vai sair do teatro pra comprar uma acetona e voltar? Tinha hora que não dava, né? Aí vai a saga de perguntar pra escola inteira quem tem acetona. Aí você acha acetona. Aí você não levou algodão. Aí você procura pela escola inteira quem tem algodão. Aí você começa a tirar o esmalte. E aí normalmente esses esmaltes muito, muito, muito pigmentados, eles ficam com a marca, né? Aí parece que você comeu algodão doce. Aí você vai dançar com os dedos como se fossem algodão doce. Mas depois dá tudo certo. Ninguém repara. Só você que fica com aquela consciência pesada. E aí todo mundo vai dançar lindamente no palco. É isso. Acho que muitas de vocês já devem ter sofrido isso. E eu inclusive estou preocupadíssima porque nos próximos dias eu vou voltar aos palcos. E aí eu já estou desesperada, pensando, tem que tirar o esmalte, tem que tirar o esmalte, tem que tirar o esmalte. Pra não acontecer mais uma vez isso que acontece com muita gente. Um beijo pessoal. Até um próximo vídeo, um próximo episódio desse podcast. Gente, eu achei incrível porque é uma situação que acontece sim. Mas eu, de todas as que contaram, eu pensei, ah tá, é isso aí, né? Enfim, de aula, de não sei o que. Essa aí é uma que eu não ia pensar em contar. Eu amei. E é uma coisa muito comum de acontecer. Mas assim, eu perdi tudo, tudo, tudo. Quando ela falou dedo de algodão doce. Eu não sei, esse áudio foi assim de 8 a 80. Entrou no momento que falou do algodão doce. Eu fiquei, gente, o que que tá acontecendo? Tá falando de esmalte dentro de algodão doce? Não sei, achei maravilhoso. Mas o que eu ia dizer é que assim, sendo amiga da Isabela, né? Isso é impossível de acontecer. Porque primeiro que ela dorme aqui em casa, né? Antes de todas as apresentações. A Isabela é um pouco obcecada com isso. Não com esmalte, mas coisas de apresentação. Tipo brinco, não pode estar com brinco tal, tem que estar com brinco tal. Ah, se tu usar anel, não pode dançar de anel. A Isabela tá sempre, é fiscal, né? Da apresentação. Daí como ela dorme aqui em casa antes. Ela já me fiscaliza antes de eu ir pro teatro, entendeu? Se eu tô com esmalte, se eu tô com não sei o que. Tudo ela me fala pra tirar antes. E ela é a pessoa que leva a cetona. E o algodão. Se chegou lá, do nada, tem uma menina que tá com esmalte preto. Isabela já chega aqui, ó. Fulana, cetona. A pessoa nem pensa. Ah, Isabela chega, fulana, cetona. Então assim, ter uma Isabela na sua escola, acho que é essencial. Caso vocês não tenham uma, adquiram. Porque a Isabela tá sempre prevenida. Mas nossa, gente, juro. Eu nunca ia pensar nesse negócio do esmalte. Gente, a gente tá chegando no fim desse episódio. Agora nós temos mais alguns áudios. Mas eles são áudios mais curtinhos. Porque nem todo mundo conseguiu, né? Eu falei pra vocês, essa ideia que eu tive foi muito cima da hora. Nem todo mundo conseguiu pensar em alguma situação pra enviar e tudo. Mas teve gente que mesmo assim quis mandar o seu áudio pra, né? Passar aqui, dar um oizinho pra vocês. Dar um beijinho. Gente que participou de outros episódios, né? A primeira aqui é a Judeu Bi. Ela participou de dois episódios nessa temporada. Ela participou do episódio de metas. De ano novo e tudo que... Eu fui eu e ela, a gente fez. Lá na virada do ano. Um episódio super legal. Não é um episódio válido só pra início de ano, não, tá? Assistam que tá muito bom. A gente fala, nossa, sobre várias coisas muito incríveis. Então, eu vou colocar aqui o áudio da Ju pra vocês ouvirem. Oi, gente. Tudo bem? Aqui é a Júlia. Júlia Delbianco, Jú Delbi. Eu queria mandar um beijo pra todo mundo que tá ouvindo aqui. O podcast Balena Real. E eu queria também agradecer muito a Lu pelo convite. Peles dois episódios que eu participei. E que foi uma temporada linda. E eu espero que venham mais muitas temporadas por aí. Um beijo, gente. Até mais. Gente, o próximo áudio é da Gi Fioravante. Ela participou do episódio Bailarina Boa e Bailarina Magra. Ela me avisou antes de mandar o áudio que ela tava gripada, coitada. Tava com uma virose, se não me engano. Aí ela mandou realmente um áudio. Só mandando um beijinho pra deixar registrado aqui o negócio, entendeu? Ó, vamos ouvir aqui a Gi. E aí, gente? Aqui é a Giovana Fioravante. Eu queria mandar um beijo pra todo mundo que acompanhou todos os episódios do podcast da Lu. É dizer que eu amei participar do podcast. Que foi uma experiência única. Uma experiência maravilhosa. Contar um pouco da minha vida. Me abrir pra todo mundo. E, enfim. Eu desejo muito sucesso aí pra Lu. E um beijo pra todo mundo. Gente, que dózinha. Ela chega a estar com a voz rouca. Dá pra ouvir. Mas esse episódio foi um episódio muito especial mesmo. A gente conversou bastante sobre distúrbios alimentares e tudo. E o último áudio é da parceira da Gi que participou do mesmo episódio que ela. Que é a Nutri Rafa Andrade. Ela não é bailarina, né? A Rafa é nutricionista, mas ela não é bailarina. Mas ela mandou um áudio mesmo assim. Mesmo que não tivesse nenhuma situação pra contar pra vocês. Ela mandou aqui pra deixar registrado também. Pra participar do nosso último episódio, ó. Vamos ouvir a Rafa. Oi, oi, bailarinas. Aqui quem fala é a Nutri Rafa Andrade. Tô aqui pra mandar um áudio pra vocês. Pra agradecer a minha participação na temporada do podcast da Lu. E dizer que foi uma honra participar. E também contar pra vocês que depois que o episódio foi ao ar, muitos de vocês entraram em contato comigo pra conversar. Pra contar a história de vocês com alimentação. E dizer que eu tô super disponível pra todas as vezes que vocês quiserem conversar. ou tirarem dúvidas em relação ao comportamento alimentar, ao que comer, ao que é melhor. Vocês podem entrar em contato comigo. Então, Lu, gostaria muito de agradecer mais uma vez a oportunidade de ter participado do podcast. E muito obrigada. Gente, tô com medo de ter esquecido de algum áudio. Porque foram tantos áudios que o pessoal me mandou. Que tenho medo de ter perdido algumas. Eu acho que eu toquei todos, Tati, todo mundo que mandou. Claro que ainda tiveram outros convidados que não conseguiram mandar o áudio. Porque como eu falei pra vocês, a minha ideia ficou muito em cima da hora. Mas eu queria muito, muito, muito agradecer a todos os convidados que participaram desse projeto incrível. Que toparam. Enfim, não é um projeto que está acabando, né? Na verdade, essa recém foi a nossa primeira temporada de muitas que estão por vir. Eu tô muito feliz com esse projeto. Que a gente começou em dezembro do ano passado. Já estamos aí com 20 episódios. Já foram, né, 20 episódios. Quase 40 convidados. Se vocês for me pensar. Porque cada episódio tem dois convidados. Alguns tem um, outros tiveram três. Então, assim, muita gente. E foi muito especial. Tá sendo muito especial toda essa experiência. Tá sendo muito legal pra mim. Porque eu tô aprendendo muito. Assim como eu imagino que vocês também. Porque a ideia desse podcast é que nem a Maria Caco falou, né? Trazer o balé de uma forma real. E trazer de uma forma verdadeira aqui pra vocês. Expor a realidade mesmo. Falar sobre assuntos que nem sempre a gente pode falar. Ou que muita gente tem dúvida. Trazer isso não só comigo aqui falando. Porque eu não sei de tudo, né? Então, a gente traz vários convidados. Especialistas no assunto. Pessoas que já passaram por esse tipo de experiência, né? Dependendo de cada tema de episódio. Mas que a gente possa cada vez mais contribuir. Pra o conteúdo, né? No mundo da dança. E trazer mais informação pra vocês. Agora a gente vai tirar uma pausinha de duas semanas, tá? Rapidinho. Logo, logo a gente tá de volta. Eu vou reformular um pouco. A gente ainda vai continuar com esses episódios. Com vários convidados, enfim. Mas eu quero trazer o conteúdo de uma forma um pouco diferente pra vocês. Pra que a gente possa, né? Cada vez mais aí tá evoluindo. E fazendo coisas diferentes. E que esse projeto possa cada vez mais crescer. E continuar. Dar continuidade a todo esse trabalho. Que tá sendo muito legal pra mim. Então, muito obrigada a todos os convidados que tiraram um tempinho na sua agenda aí. Pra vir aqui. Pra compartilhar o que vocês sabem. Compartilhar as experiências de vocês aqui. Realmente foi muito especial pra mim. Eu já agradeci a cada um pessoalmente. Mas muito obrigada novamente. E muito obrigada a essa audiência maravilhosa que nós temos aqui. Vocês aí que estão toda semana com a gente aqui. Ouvindo os episódios. Participando. Quando tem episódio que a audiência participa. Quem manda áudio. Quem tá lá no Instagram com a gente. E comentando nas postagens. Enfim, gente. Muito obrigada mesmo. Não esqueçam de seguir lá. O Arroba Balena Real. No Instagram também. Se vocês estão assistindo no YouTube. Se inscreve aí no canal. Deixa like no vídeo. Se vocês estão ouvindo. Se vocês estão ouvindo no Spotify. Na Amazon Music. No Apple Podcast. No Google Podcast. Aí na plataforma que vocês estiverem ouvindo. Não esqueçam de seguir o podcast. De ativar as notificações. Pra vocês não perderem. Mas logo, logo a gente tá de volta. Com episódios, né? Todas as quintas-feiras. No dia 19 de maio. Nós retornamos aqui. Com a nossa programação normal. Tá? Então muito obrigada. Por essa primeira temporada maravilhosa. E até a próxima. Tchau.